Eu consigo ouvir esse som agora Dá alguns sons Sim, mas foi antes ou depois do álbum? Foi antes Ah, ok É das mais recentes Das mais antigas Mais antiga das mais recentes Estou a perceber Aliás, deixa-me lá tentar aqui fazer uma cena Só porque eu estou a ver se consigo Passar isto para o ecrã principal Para não ter que estar a olhar para o lado consigo Pois é, é que o meu também estou aqui a fazer um grande esforço Estás a ver a olhar de lado Eu vou passar-te para este ecrã Que é para eu estar a olhar para ti em vez de estar a olhar para o chato Isso era uma cena que eu tinha a dizer Porque eu reparei isso no último vídeo Porque eu não estava a conseguir captar o ecrã Eu não sei porquê Não estava a conseguir captar o ecrã, o que era suposto Em vez de estar a olhar para a pessoa Estou a olhar para a pessoa daquele lado E o chato à frente Assim estou melhor Diz o outro para te explicar o que é Ah, ok, isto porquê? Vou te explicar Basicamente eu no outro dia estava aqui com eles a falar Na boa, e lembrei-me tipo que tu me tinhas dito Lá no concerto do Toy Que estavas a curtir a cena do pessoal da Think Estás a ver? Ah, sim! E eu disse Mério, naquele momento estive quase para excomungar o Drew Estava a gozar E eles disseram assim Diz-te ao Drew para te explicar que o loner é a boa na cena que fazes Portanto, Drew, se quiseres entrar por aí Eu consigo perceber porque é que ele é fixe E porque é que a malta curte bué Estás a dizer? Sim Porque tem uma vibe É uma vibe bué única Não vês ninguém a fazer aquilo em português Sim Já vias aquilo a ser feito em inglês Mas ele foi tipo o primeiro A conseguir implementar aquela vibe Aquela energia Mas é o quê? Tipo emo trap? Ah, tipo emo trap Mas mesmo assim Se tu fores a ver com atenção Algumas das coisas que ele diz não são assim tão más Eu não ouço tipo a 100% Estás a ver? Sim Eu não sou mega fã Como é que ouves a 50? Vete só num fone Também não é assim Mas sim, tipo Eu percebo porque é que as malta conseguem gostar Eu percebo porque é que a malta consegue gostar Epá, imagina Eu não tenho nada contra a malta gostar É aquilo que o pessoal confunde às vezes Eu não tenho nada contra a malta gostar A única cena é que eu acho que Aquilo para mim não tem Não tem coisa Mas pronto, já sabes a minha opinião Acho que aquilo não tem sumo Mas é pá Eu acho que aquilo não pode ser classificado Imagina, não me faria tanta confusão Se aquilo não fosse classificado de hip hop Estás a ver? Ou seja, as pessoas Eles próprios Percebes? Eles próprios inserem aquilo Numa cena no meio do hip hop Percebes? Na cultura do hip hop E eu acho que isso não é legítimo Percebes? Ou seja Pá, como é que eu tenho de explicar? Eu consigo aceitar muito mais facilmente Que, por exemplo Pá, estava agora à procura de um exemplo De uma cena mais alternativa Para te trazer para a mesa Que não fosse isso Tipo, por exemplo Consigo aceitar o BNGE Pronto, o BNGE é claro que é hip hop Mas estava a pensar num gajo Que fosse desse grupo Que fosse mais hip hop Não sei Mas pronto Consigo aceitar que Algumas cenas Que não tenham tanta mensagem Ou assim Sabes que eu não sou E a malta confundo esta merda A malta acha que eu sou amante do rap com mensagem Estás a ver? E eu, por acaso, nem sou humano Eu sou mesmo Tu sabes que eu sou um gajo mais do avacalho E não sei o quê Portanto Eu não sei porque a pessoa acha isso Mas é a cena de não ter Não ter sumo na letra Porque tu não precisas ter mensagem Para ter sumo Porque eu tenho sumo Já, eu percebo o que estás a dizer Mas pronto Mas é essa cena A malta às vezes não está preparada Para É uma sensação Tipo Eu acho que o ouvido se treina Estás a ver? Sim E a cena do Loner Apanha muita gente de surpresa Sim E eu acho que é só por isso É tipo Tu depois com o tempo Começas a gostar Imagina As coisas antigas Que eu fazia Que eu fui pesquisar No SoundCloud Há coisas que se calhar Não são para mim Estás a ver? Sim Que eu não ouço Com um CD Geek Se calhar gosto desta Mas há uma ou outra música Que eu consigo ouvir E reconhecer o valor Sim Ok Ah pá Pronto Percebo Ok Compreendo Olha a Sara estava a dizer Nós vamos jantar Mas já voltamos Grande Dru sou tua fã E é verdade A Sara ouve bueda cenas tuas Comigo no carro A gente às vezes está tipo A ir em viagem para a margem sul E ela assim Metem o som do Dru E eu dou uma Ela curte bueda as suas cenas E olha É uma daquelas pessoas Que não percebe Porquê que tu não lanças Aqueles sons Que tens há mil anos guardado Tipo para lançar Isso é uma daquelas histórias Que toda a gente Me está a dizer Tipo Meus amigos Estão sempre a dizer Mas quando é que isso sai? Tipo Estás a guardar os sons Para 2022? Exatamente Não faz sentido É É pá Eu sei que na tua cena Deve fazer Mas tipo Mas não Mas pá Não Sei lá Vai fazer E depois tu vais ver Eu não vou explicar A 100% Sim Mas esses sons Vão ter Vão ter uma história Acho que vão ter Pelo menos Uma parte visual E para teres uma parte visual Tens que trabalhar E tens que perceber Como é que vais fazê-lo Sim E eu ter conseguido Ganhar essa parte visual Foi para ter conseguido Esperar que vós não saibam Ok Ok Então mas Júlio Tu já tens essa capacidade De teres a parte visual? Ou vais recorrer a alguém Para fazer isso? Não Isso está já a ser pensado Sim E está Diria Não digo que está tipo A 50 ou 70 E é uma confirmação Mas está A 30% Com chances De ocorrer a 100% Ok Ok Está a ser construído Está bem Estou percebendo Isso é bom Pois acho que é uma cena Se tivesse lançado na altura Não ia ter agora Não ia Não ia dar Pois compreendo Sim Nessa cena faz sentido Pá Acho que sabemos Que lançar as cenas com um clipe Correm muito melhor Do que se lanças as cenas sem clipe Toda a gente sabe isso Sem dúvida Tipo ainda no outro dia Foi Olha ainda no outro dia Quer dizer Foi há dois dias Fui lá a Mega Eats Encontrei o Rodrigo Aquele meu amigo Que trabalhou comigo na RFM Sabes? Que é um locutor Sim E ele disse-me logo Man Ouviu a cena que eu te mandei Que tu estás a trabalhar agora Minha E ele E ele disse-me logo Puta Isto está a grande cena Tu devias era gravar um clipe para isto Eu disse Exato Eu também acho Pá mas não Eu já lhe disse Imagina Eu se for na altura E acho que até já tinha tido Esta conversa contigo e tudo Eu acho que para mim Só faria sentido Fazer uma cena dessas Se fosse uma cena conceptual Ou seja Se não fosse eu no clipe Estás a ver? Mas tipo E criasse um conceito À volta do clipe E há Criasse uma história Ou uma cena assim Posso? Posso? Pois posso Com aquele clipe Tu consegues Pois posso Com aquele som tu consegues Ah pá Com aquele som consigo Mas não queria Tinha que ser com uma cena mais calma Mais R&B Estás a ver? Eu gostava de fazer uma cena dessas Mas com uma cena mais calma Mais R&B Acho que ficava mais fixe Um som deste agressivo Tem que sair assim Tem que sair assim Tem que ser Oh e acabou E o pessoal curta ou não Pronto Para mim é assim Sei lá Para mim é assim Mas pronto São opiniões Estas a esperanças Eu por acaso Mesmo nesses sons Eu curto E os ter Muito bem É pá Pois eu sei Isso já é a tua cena Já é a tua veia Se calhar é uma veia mais profissional Se calhar foi Por isso que eu nunca pensei nisso Como sabes que eu tenho sempre Aquela cena do homem Acho que nunca pensei nisso Sim também É um bocado Faz as cenas com um objetivo diferente Sim É pá Então olha Antes de mais quero te fazer Não é bem uma pergunta Mas quero que tu fales sobre isso Porque é uma cena que eu acho Boé fixe em ti Que é a cena Que tu seja Boé Tu trabalhas Nas tuas próprias coisas Ou seja Tu teres ido à procura De perceber a parte da produção Em vez de estar só na parte Tipo de gravar E escrever o teu som Tipo Quero que fales uma beca Sobre esse processo Tipo como é que isso aconteceu Como é que surgiu a ideia Como é que quiseste começar A trabalhar nisso E tipo começar a aprender E etc Ou se foi uma cena natural Eu acho que foi Foi naturalmente Por uma questão de necessidade Estás a ver Porque Imagina Uma sessão de estúdio É caríssima Principalmente Quando tu começas a dar um reino Para coisas mais A sério Mesmo coisas a brincar Ficam caras Uma sessão de estúdio Num estúdio a brincar Se calhar fica A 20 euros Ou 30 euros Man Não vais muito longe Olha a nossa cena Por música Aquilo que nós fomos gravar Não te lembras? Fomos gravar os dois E tipo Saiu logo o Edacar Meu Foi pronto Exato Estás a ver? É logo diferente É É diferente E tipo E os preços Acabam por Incrementar de forma exponencial Porque se tu Começas a fazer várias músicas Começas a ter que pagar constantemente Sim E então Como eu na altura Não tinha dinheiro E eu sempre fui um gajo Que tem aptidão Para aprender coisas E sou um bocado curioso Em relação a essas coisas Sim Sentia que não era mal pensado Começar a aprender E então Desde cedo Antes até de ter Placa e micro Não sei o que E eu comecei logo a tentar aprender A masterizar e mixar Claro que na altura Não era nada do jeito Mas pronto Era um começo E era tipo Olha aqui Não sei o que Isto está a começar E depois fomos com necessidade De tu começares a evoluir E eu neste momento E começares a masterizar E mixar E interessaste-te um bocado Mais por produção Eu neste momento Até sinto Tem que dar um step up No meu setup Estás a ver? Ok Já estou a chegar àquele ponto Ou seja Tu já estás num nível Em que precisas de uma cena melhor Precisas de uma coisa melhor Material melhor Para isso é Claro que material melhor Pode fazer a diferença Porque o base eu já tenho E com o base eu já consigo Tirar o melhor proveito Mas agora é preciso Dar outro step Porque é para conseguir Levar a coisa para outro patamar Estou-te a perceber Estou-te a perceber É pá Pois meu Fazendo a ponta entre isso E a cena E a cena de que queres aprender Eu acho que tu também Tens a literacia para isso Porque tu no fundo também O que estudaste Tipo Leva-te muito também Imagina Não está na área Diretamente ligado Mas como tens Como tens uma cena Já tua Tipo Ligada a isso Estás a ver A informática Acabas por também ter Alguma literacia para isso Estás a ver Ou seja Tu já és um gajo Não és um gajo Propriamente leigo Em computadores Tu chegas aqui E pronto Vais percebendo Depois a cena também é essa É que Eu acabo por ter Alguma facilidade Em aprender Não estou fora do meu ambiente Quando começo a fazer Quando começo a mixar E masterizar Tudo é pensar E o que mencionaram Foi eu pensar E pronto Isto é uma maneira Diferente de o fazer Sem dúvida Que o curso Tem ajudado bastante Então olha lá A gente já te fez Essa pergunta No Live Room 5 Mas agora Que já estás Noutra cena Ou seja Tu nessa altura Estavas a acabar A licenciatura Quando fizemos O Live Room 5 Agora que já estás No mundo do trabalho Como é que é a cena? Como é que é conjugar As duas coisas? É muito mais difícil Tipo Imagina Estudar E trabalhar Estudar E fazer música É difícil Sim Mas estudar Mas trabalhar E fazer música É 3 ou 4 ou 5 vezes Mais difícil Ok Porque Imagina Tu estás 8 horas Num sítio Que dependendo dos dias Podem ou não correr bem E E depois Tu tens que chegar A casa com motivação Para ainda Não estás a trabalhar nisso E estar a trabalhar nisto E depois tu percebes Quando eu estava a estudar Até nem era assim tão difícil Tipo Agora Afinal Estar a trabalhar Ainda custa mais Do que não estando É pá Uma aprendizagem É pá Eu posso dar Eu percebo o que estás a dizer Até posso te dar o meu exemplo Porque na altura Em que eu andava A tirar a licenciatura E andei a streamar Ao mesmo tempo Era mais fácil Tipo chegar a casa E se calhar Ligar a stream Porque era uma cena Que eu Acabava por ser divertido Estás a ver Tipo ou seja Eu estive o dia todo Na faculdade Chegava a casa Vou jogar qualquer cena Vou ligar a stream E depois Quando começou a ser Quando comecei na RFM Tipo lá Estagiar e não sei o que Man Para já Eu já nem conseguia chegar a casa E streamar Porque chegava a casa Tipo À meia noite Estás a ver Já não ia ligar a streamar À meia noite E depois Tipo O que eu tentava fazer Era antes de Antes de entrar Ou seja Se streamar de manhã Uma cena assim E era Beda cansativo Estás a ver Era mesmo cansativo Tipo a pensar fogo Não me apetece nada Até porque Eu já me divertia No trabalho que eu fazia Percebes Ou seja Não me sentia à necessidade É uma cena complicada É exatamente isso É se tu já estás a divertir Naquilo que tu fazes Quando estás a trabalhar Torna-se muito mais difícil Tu chegares a casa E ainda pensares Ainda tenho que me divertir Não Eu quero é descansar Eu quero é estar na minha Claro Eu quero é fazer um jogo E está tipo A jogar A jogar na bola É diferente É completamente diferente Pois é Está aqui o Migas Ronaldo A dizer O Dru é uma pessoa incrível Jogava com ele futebol E ele sempre mostrou Ser uma pessoa Que merece tudo o que tem Obrigado Tipo eu não sei Quem é que é Mas Obrigado De qualquer das maneiras Obrigado Ele pode dizer Quem é que é Se calhar tu lembras-te dele Se calhar até é mais fácil Se calhar até eu conheço Pá O Kid Cat Também está a dizer Juro vou fazer um beat Para vocês dois E o Kid Cat é bom O gajo é bom nestas merdas Dru não conhecia o teu trabalho Conheci graças ao Chico Curti para caralho Juro por tudo Eu vou fazer um beat Para vocês dois Pronto ele está maluco O gajo agora quer O gajo agora quer fazer Pronto man Olha É sempre bem-vindo Ó o Kid Cat Nunca é mais Nunca são demais Pá olha lá E a inspiração para letras Agora Como é que estás Sentes que está tipo Numa cena diferente Do que estava há uns anos Sentes que tens Cenas Imagina Sentes que a tua vida Agora Te dá outras Outras narrativas Para escreves aquilo Que tu queres Ou é tipo A mesma cena Ainda Nébia Nébia É uma cena diferente Mas tipo Por exemplo No meu canto Foi escrito Numa Num rante Estás a ver Não é um rante Não é um rante Sim Mas é tipo Um momento de Deixem-me em paz De uma vez É que não é isso É que nem é um Deixem-me em paz É um tipo Decido Tipo ou sim Ou não Ou sopas Imagina antigamente Eu se calhar Levava muito mais Apoio E ficava mesmo Chegado Agora eu consigo Aceitar Mas só preciso Que a pessoa Me dê uma resposta Ok Porque as pessoas Fizem-me comunicar De alguma maneira E o meu canto É basicamente Uma explosão A dizer Ok Comunica Tipo Não guardo para ti Se queres Diz que sim Se não queres Diz que não Tá E depois não há nenhum Porque Se é para ir Mesmo que seja Devagarinho A gente vai Se é um não Que seja um não Que seja um não Ok Portanto Sentes que cresces Também com essa cena Tipo imagina Acabaste por tipo E isso nota-se Uma beca Vou-te dizer Nota-se uma beca Na maneira como tu Nem é no teu processo De escrita Porque o teu processo De escrita Continua bom Ou se não melhor Estás a ver Mas é na cena Que tu Imagina Nas tuas barras Nota-se que tipo Tu estás uma pessoa Diferente Estás a ver Nota-se que tipo E tu tornaste-te Mais adulto Não te sei explicar É estranho Eu noto isso em mim Também uma beca Mas tipo Mas mais em ti Do que em mim Estás a ver Acho que essa cena Se nota-me em boia Até porque tu escreves Muito mais sobre uma cena Tipo mais sobre a vida Estás a ver Mesmo que seja Tipo uma cena Dentro do R&B Percebes Tu acabas por escrever Mais sobre a vida Do que eu Eu escrevo mais Sobre o gozar com os gajos Estás a ver Mas tu és mais assim É pá E nota-se Nota-se boia Aquilo que eu te ia dizer É pá E não sei como é que É de fazer esta pergunta Porque tenho que tocar Nas cenas que Já ouvi tuas Que tu ainda não lançaste Mas não posso falar sobre elas Que é Tipo imagina Nota-se Naquilo que eu já ouvi E que tu ainda não lançaste Nota-se Algumas mensagens Tipo Pelo menos para mim Eu interpretei De forma política Estás a ver Tipo Yeah Anota-se Tipo que tu tens ali Umas cenas Eu até já comentei isso Com a Sara Estás a ver É que a minha interpretação Para aquelas cenas Que tu escreveste Eu não te posso dizer Qual é o nome da cena Podes dizer qual é o nome Do assunto da música É pá Se não estraga a merda Estraga a cena Não estraga Não estraga Podes dizer A caprivar Podes dizer como é que ela Caprivar Ah Ya 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 Tens alguma cena Tipo imagina Tu escreveste isso Com a intenção De passar alguma mensagem Com aquilo Escrevi Escrevi Ok E tipo Tem alguma história Por trás De ver-se alguma cena Eu estou bem curioso Com isto Tem É uma pergunta Para o público É para mim Imagina Imagina Sentes mesmo Eu comecei a trabalhar Estás a ver E de certo modo Há coisas que tu sentes Quando estás a Entrar o bem Esperai só-me a ver Candrú Esperai Esperai Estava o Moraes A dizer o outro Eu não sei o que é que ele está a falar Obrigado pelos dois anos Moraes És lindo Caralho Foi o primeiro gajo A chegar aos dois anos Do meu canal Meu What the fuck Ganda Moraes Ganda Moraes Sim O que é que ele está a dizer Não estou a perceber Quem é o Zé O Zé da One Obrigado pelo instrumental Do absinto De Gandadru Vou chamar o Zé Vai ver Não percebi O que é que ele está a dizer Com isto Ah Eu esqueci De lhe enviar Um instrumental Do absinto Acho que eu Ah Porque era suposto De mandares Não te lembras Que eu pedi O instrumental Do absinto Ah Rip Rip Renda rip Olha Pronto Moraes Olha A gente ainda te manda agora Passar não sei quanto tempo Olha Mas ainda vou Tempo Não vou Pá Acho que sim Deves ir Pá Então Ainda vou Olha lá Ah Já sei quem é a pessoa O Migas Ronaldo Disse que era o Miguel Ai 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 Não sei Ah já sei Já sei quem é Já sabes Ele disse casal de camera power Acho eu Cá em cima Pronto Portanto é aqui 10 horas Abraço Ele disse que vais Ele disse que vais Portanto podes lhe mandar Mas pronto Falando outra vez da cena Continua A história Tem uma mensagem Tipo imagina Quando começo a trabalhar Começas a ver coisas Começas a ter cenas Tipo Que eu já Que já sentias Mas que De certo modo Se intensificam E depois tu começas a pensar Tipo É ou não é Ou Pá E ai Então Aquele som acaba por ser Uma reflexão sobre As diferenças E pá Não te consigo Agora é complicado Tipo estás a falar de discriminação Estás a ver Sim Exato Foi aí que eu interpretei isso Dessa maneira E fiquei Tipo eu disse Ah Sara Man Este som Estou a ouvir o que ele está a dizer Estou a tentar descodificar E o que me parece É isto Estás a ver E não sabia de onde é que vinha Se era de uma cena antiga Se estavas a falar de uma cena recente Percebes o que eu quero dizer Tipo Acontecem E às vezes Tu consegues pegar nelas Para fazer Tipo É uma labareda Mas tu consegues Torná-la uma chama Sim Sim Consegues pegar nisso Percebo 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 Pronto Era isso Tinha essa cena Atrás da orelha E queria te perguntar Mas já agueda tempo Já agueda tempo Mas ainda bem que guardei para aqui Que assim ao menos falaste um bocado sobre isso É pá Imagina Tínhamos falado sobre Tipo agora teres ido ao sudas E teres feito mais Mais fãs E o caraças Como é que foi essa cena Como é que foi essa experiência Foi incrível Foi incrível Acredito Eu não estava nada à espera do que passou Ok Foi tipo A melhor surpresa Melhor maior Porque Imagina Quando Eu comecei a cantar No dia em que eu cantei A primeira vez O gajo Havia um Nós éramos uma tripe gigante Isto para começar Sim Éramos tipo Senta gajos Sim E estávamos todos divididos Havia um Semigrupos dentro do grupo Sim E eu estava num grupo Que não me conhecia E só um dos gajos É que me conhecia Ok Ok Mas era tipo Mas foste com um amigo teu E tipo Esse gajo estava nesse grupo Eu tinha um amigo E o meu amigo Tinha um amigo Que já me tinha ouvido Ok E ele diz Tipo No começo Diz Ah pá Olha Eu não sei Eu estava a ouvir trap Na altura E pronto Apesar de tudo A minha cena não é trap Sim Sim Mais hora de vi Sim É E ele começa Tipo Ah eu não sei se vocês vão gostar Isto aqui é uma cena diferente Não sei o quê Com um discurso poético Isto não vai correr bem Ou se calhar não vai correr bem Sim Estou a perceber E quando eu comecei a cantar Eles ficaram completamente vidrados Eu nunca tinha tipo Imagina É surreal Aquilo que tu consegues fazer Aquilo que consigo fazer Quando começas a cantar Para um grupo de pessoas Estás dizendo Eu não tinha noção Sim É Ainda por cima Pessoas que não te conhecem Yeah Até mas tu cantaste para eles Foi isso? Yeah Ah ok Chega que ele só tinha mostrado Um som teu Ah ok Não Não A cena foi sempre live Mas foi tipo Uma cena à capela Ou me puseram Eu tinha os instrumentais No telemóvel E puseste no telemóvel E cantaste Sim Tipo a peguei uma cuna E cantei a partir daí Ok E tipo a partir daí A malta ficou muito à toa Ficaram bueda vidrados Ficaram mega surpreendidos Pelo que estava a acontecer Yeah E pá E pá E o rapaz Que disse aquilo no início Não sabia se eles iam gostar ou não No final Vetei comigo E disse Eu não conseguia falar Porque se ele começasse a falar Ia chorar Ai é que um caralho Foi Estás a perceber Tipo Foi Pá Foi Espantoso E depois a partir daí Os gajos pediam para ouvir E tipo Ouviam um déjà vu todos os dias As minhas músicas passavam todos os dias No Na tribo Ok Isso é fixe Isso é uma grande cena Mas viste Foste lá a ver Concertos O que é que querias ir ver Em particular Ah O Black Ok Curti Para que caralhes O Black Eu também Olha Sim Diz Foi mesmo Imagina Foi uma cena Incrível Os meus colegas Estavam-me a dizer Que nunca tinham visto Alguém curtir um concerto Assim Estava sozinho Tinha ninguém Estava a curtir O concerto sozinho Só eu A curtir o concerto E estava Brutal Estava mesmo A sentir Bué Sabia as músicas todas Pá Era o que eu Eu digo-te Uma cena Eu ainda não ative Tive a falar Sobre isso aqui E estava a dizer Que a única cena Que me fazia Arrepender um bocado De não ter ido Ao sudoeste Foi mesmo o Black Mas Também te vou ser sincero Prefiro esperar Que o Black Venha cá Tipo ao meu Arena Ou uma cena assim Acredita Para ir ouvir o gajo lá Do que estar aí Ao sudoeste Tu vê Não é a minha cena Não é o meu ambiente Acredita Acredita que não é Nem não era o meu Também não é o meu Sim Mas Mas tipo Deu para Eu acho que Eu estava Em modo esponja Estava mesmo Sim Foste naquele Sim Sim Tipo Tudo o que eu vi Eu estava a absorver Porque havia coisas Que Pá Eram novidade Para mim Então Estava mesmo a absorver Mas Claramente Não é um festival Para ir ouvir Concertos Ah sim Claro Isso já toda a gente sabe Os artistas Cantam 40 minutos Sim E não vão dar o show Da tua vida Estava aqui o Kit Kat A perguntar Se estiveste com o Uzi No Sudas Não sei porque é Que haveria estar Não sei porque é Que haveria estar Com o Uzi No Sudas Mas Porquê é que ele haveria Estar com o Uzi No Sudas Mas pronto Malta Façam perguntas Também É tranquilo Meu Cordeiro Como é que é Mas Mas De qualquer das De qualquer das formas Epá Mas viste mais alguma cena Tipo Claro que viste Não é Vi Vi O post Foi o melhor Barra pior Concerto que eu já vi Então Perdi-me Perdi-me da minha malta Ai que é como caralho E depois tinha esta história Que era tipo Isto é incrível Eu sou um gajo pequeno Não sou muito alto Sim E eu estava à procura De um gajo grande Eu dizia Eu fui ao acampamento E voltei Ah vocês já viram Um gajo grande Careca Vocês por acaso Viram um gajo grande Careca E até que o maior gajo Que eu visse Perguntava isto E andei a furar Durante meia hora Para não encontrar Ninguém Sim E ficar a curtir O concerto sozinho À frente de uma torre Ou seja Não havia nada Ai é que me caralho Depois tinha uma torre Em frente ao palco E uma torre Em frente aos ecrãs Portanto Não havia Absolutamente Nada Ai é que me caralho Foi um grande concerto A malta estava Com uma energia brutal Mas Não consegui curtir Do concerto Porque Não conseguia ver nada Não conseguia Estava bem mal Depois não estava com ninguém Que eu conhecesse Foi horrível Então olha lá E o E o Extense Já está a ver a cena dele Ou nem por isso Vi Vi um bocado do Extense Vi um bocado do Extense E então Pois entretanto Curti Não vi até o fim Sim Porque entretanto A minha malta Abasou Não sei para onde Eu acabei de perseguir Sim Mas vi um bocado Eu curti a energia A energia estava brutal O concerto Que eu mais curti Foi o Mikasa Já ouviste falar de Mikasa? Não Ouve Ouvi do Attack on Titan A Mikasa do Attack on Titan Só esse Sim A gente também já a conhecia Sim Mas nem a ter Vi outra Uns gajos A minha irmã para casa Já me tinha mostrado Brutal Uma vibe Bueda chill Mas era o que? Qual era o nome? Chama-se a minha Mikasa Ah ok Mas é tipo um grupo? Já Mas qual é o estilo? É Afro Eles são de São de África do Sul Ok E tem um gajo Que por acaso é português Ou brasileiro Não sei Mas as músicas têm Um toque Palavras em português Que cola bueda bem Naquilo Tipo É pá Brutal Ok Tenho que ir ver isso Tenho que ir ver isso E acho que tu mais prestes Acho que é muito a tua onda Ok O que é que eu tenho andado a ouvir ultimamente? O que é que eu tenho andado a ouvir? Ya Portanto isto agora deixou de ser Agora deixou de ser tipo Soundcheck Como lá do AM Começou a ser Soundcheck O que é que eu tenho andado a ouvir? É pá man Olha Ultimamente Muito Olha Oi Sextense Pronto É aquela cena Saíram agora aos sons Eu ouço muitas cenas Que tipo Que já ouvia meu Agora fora do Tipo as cenas que saem eu ouço Estás a ver? É o que basicamente eu ando a ouvir o som do C4 Pedro com Anselmo Ralph Por estranho que pareça Curti bem? Qual é? O Perigosa Aquela cena que eles lançaram agora Do Cowboy? Não 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 Isso era o antigo Tens que ir a ouvir o nome Ah então Também tu vai desatualizar Sabes? Tens que ir a ouvir isso Olha Uma cena que eu curti Já não me lembro quem é que mostrou aqui em stream Já não me lembro quem é que mostrou em stream Mas foi alguém que mostrou eu curti pela cena do gajo Que é um gajo chamado Vori Já o viste? Alguma vez? Não Tu és capaz de curtir disso Pá chama-se Vori E o som que eu ando a ouvir do gajo é o You Got It Tens que ir a ouvir É uma cena fixa É tipo a tua onda Sei lá men Olha Curti daquele som do Palazzi Também Curti do som dele Também ando a ouvir uma beca O G Paradise Também está fixe Apesar de não ser a minha onda Pá ando a ouvir Joyner Lucas Ando a ouvir Bué Mas pá agora faz-me sentido Porque ando mesmo nessa fase Tipo a absorver a cena Ando a ouvir Bué Amor Electro Mesmo Bué Amor Electro Mesmo Bué 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 Pronto Por causa de Pá pronto Por cenas da vida E tipo Porque as músicas neste momento me fazem sentido E ando a ouvir mesmo Bué Sei lá O que é que eu ando a ouvir mais Tipo Pá Eu depois As cenas que eu ouço já Olha Ando a ouvir o som do Slow Jay O Art Bué Também Outra vez Estão a ver Foi uma cena que eu recuperei Oiço Bué vezes Papillon Tipo Curto uma do som do Papillon E há O que é que eu ando a ouvir Pá depois Cenas que eu ouço Isto são as cenas novas que têm saído E que eu ando a ouvir E depois Mais do que isso Pá Ando a ouvir sei lá Puto Ando a ouvir aquelas meras que já ouvia Tipo Cifrete Que é uma banda Tipo que eu curto bué Cifrete nem conheço Olha Tens que pôr-a também É uma banda fixa É uma cena mais chill É tipo Estás a ver Codaline? Conheces Codaline? Aia men Tu tens uma carrada de cenas Para conhecer Puto Pá Isso é mais Isso é mais indie rock Estás a ver? Tipo É normal que eu Que tu não Que tu passa o lado Mas eu gosto Pai Gosto bué dessa onda Tipo é aquela onda Do Life is Strange Men Que eu curto mesmo Bué Já sabes Dessa soundtrack Pá E oi se bué Cifrete Codaline às vezes Tem-me Impala Também Tipo O que é que eu ando a ouvir Pá Isso é outro registro Não tem nada a ver Com traps nem raps Tipo Sei lá Ah Sondar Eu mostrei-te o Sondar Acho eu E há Sondar também Oi É fixe É bué da fixe Sei lá Tipo O que é que eu ouvi Ah Pera Pera Eu descobri uma música Que eu comecei a curtir Bué Mas já não lembro do nome do gajo Ah Andou a ouvir Olha Andou a ouvir uma cena bué Tipo Dubstep hardcore Que também mostraram aqui Nesse stream Já não lembro como é que o gajo se chama Mas o som Acho que se chama Step and Move Ou uma cena assim Jesus Depois andou Eu era bué Fanta Da Como é que é Dubstep Eu era bué Da Fanta Também curti Na altura do Skrillex Aquilo pegou em mim Que era uma coisa Parvata Ah olha Uma cena que eu ando a ouvir Mais ligado ao rap É a N.F Andou a ouvir A N.F Mesmo bué Ah já Isso que o gajo tu mostraste O novo álbum do gajo está muito fixe Curti bué da cena dele Curti bué Eu fui ao ver depois E aquilo é pesado Estava à procura da cena Aquilo que eu te queria mostrar Puto Eu acho que ainda não pus isso no telemóvel É uma cena bué chill também E acho que ainda não pus no telemóvel Mas pá De vez em quando encontro assim Umas bandas bacanas Umas cenas mais antigas Olha Mumford & Sons também anda a ouvir Bué Que é uma cena também indie Os gajos já vieram cá a Portugal Bué da vez Vocês também andam a ouvir Pronto É as cenas assim Mas sei lá Eu ouço um bocado tudo à toa Tu passas um bocado pelos géneros todos Eu às vezes até tipo Imagina Olha Aquele som da cena do Pablo Do X-Tenso O Mikoda-Sukoda Que é a cena nova do gajo Que é tipo Mumble Rap Estás a ver Agozá com o Mumble Rap Mas é tipo Mumble Rap Que é daqueles humoristas Andam a ouvir Essa merda Que eu estou a curtir Bué da sessão Não te sei explicar porquê Eu também cruti Eles passaram isso Acho que eles cantaram isso e tudo Eu lembro-me com o X-Tenso Fiz uma cena engraçada Que eu acho que ele estava a ligar Para o Durão Sim A não sei se foi live Se foi uma gravação Não O Durão estava lá até Acho que o Durão lá estava Ele estava lá Ele estava lá Eles cantaram os dois Eles cantaram E eles estavam a cantar juntos Cantaram os dois Como é que é Tiago Acerta as mãos Pergunta Ah Dru Pergunta que faço A todos os MCs que conheço Ouve primeiro o beat Ou fazes primeira letra O Durão tem um processo de escrita Médio engraçado Eu já falei sobre isso aqui Mas sim Ouves primeiro o beat Ou fazes primeira letra Ou seja Escreves a letra ou ouves o beat Eu ouço o beat Claro É como eu Eu encaixo Eu encaixo a melodia Daquilo que faço No beat Tipo eu dou espaço Imagina Eu se for preciso Eu não meto uma palavra no beat E já tens o som E já tenho o som feito Tu estás-me a dizer isso a mim Porque quando eu recebo Nananãs teus Tipo a toda hora O Durão às vezes Manda-me sons Que estão tipo Eu já contei esta cena aqui Mas isto é bem engraçado Porque depois Há uma cena Ainda bem que puxaste Esse assunto Porque isso é uma das merdas Que eu mais admiro em ti Como artista Que é Tu mandas-me sons Que estão metade feitos Metade tipo Por fazer Só que tu já lá Tens a melodia Que tu queres E aquilo é bem engraçado Porque imagina Eu ouço a cena até metade E tem letra E o caralho Já estou a sentir a cena do som E já estou a perceber Não isto está assim E depois chega a meio E começa Nananã 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 E eu assim Meu Isto é a melodia Que o gajo quer fazer E depois quando eu ouço O som finalizado Aquela merda bate toda certa Tudo certinho Estás a ver Mano eu acho isso Mano acho isso incrível Nunca vi ninguém fazer isso É muito É espetacular É muito a fiche É muito a fiche E por exemplo Que há Do que estar a fazer Não vai para fazer uma letra Porque uma letra leva muito mais tempo Que uma melodia E assim eu sei que eu vou investir Tempo Em algo que eu quero Finalizar Estás a ver Não são Porque senão eu vou estar A investir tempo Em algo que vai ficar a meio E eu não gosto disso Já tenho tantas coisas a meio Não preciso de mais Yeah man Percebo Pá imagina Eu sou completamente ao contrário Eu tipo Eu é Exatamente Imagina Eu pego Vejo um beat Começo a escrever para o beat Escrevo a letra toda E tipo Claro que vou Tipo Vendo que flow é que eu quero fazer aquilo Claro que escrevo a letra Com o flow que eu quero meter naquilo Mas depois O problema das minhas merdas E é isso É aí que eu noto a diferença Estás a ver É Enquanto que tu fazes um som Que tem logo uma vibe do caralho Estás a ver Tu até podias estar a dizer Podias não estar a dizer pão Que o pessoal estava a curtir na mesma Porque tu já fizeste a melodia brutal na cena Estás a ver Mas Eu Escrevo a cena toda com aquele flow E depois quando vou gravar Começa O flow às vezes não me encaixa Eu assim E aí foda-se Tipo O flow Imagina Encaixa mas é muito difícil gravar Porque o flow que eu tenho na minha cabeça Estás a ver Às vezes não o consigo fazer Ou seja Há cenas bueda-fest Que tu até me dizes Tu já me mandaste Olha no atentado Mandaste-me-o para trás Estás a ver Que eu tinha pensado Aquilo estava idealizado na minha cabeça Como a cena do caralhão E eu depois para gravar Percebi Man eu não consigo fazer isto Estás a ver É impossível Então Tentei gravar aquilo E depois tive que voltar para trás Para gravar outra cena diferente E ah meu É bueda-finido É bueda-finido É mesmo muito complicado A cena trabalha há muitos dias É que Acabas por perceber Como é que trabalhas a tua voz também Claro Porque acabas por perceber O que é que a tua voz faz Acabas por brincar um bocado mais Isso é fixe É É Mas pronto Estavam aqui a dizer O que é que estava aqui a dizer Que três quartos das músicas do NTS São feitas primeiro letra E depois beat Pá nem sabia meu Nunca falei sobre isso com ele Pá eu também te digo Tenho uma cena Que é completamente diferente Tu estás a trabalhar com o produtor Ao teu lado Sim Do que estás a trabalhar E tu estás a criar Um beat Sim Com ele Estás a criar a letra com ele Ou tu tens uma letra E ele encaixa A melodia Naquilo que tu queres E tu estás a usar beat Porque pronto Net E tens que te contentar Com aquilo que existe Claro Se tu tens que te contentar Com aquilo que existe Tu Trabalhas primeiro a moldia Claro Tu não vais conseguir mudar A parte da produção Man É uma cena Imagina É uma Eu acho que tu Tu cantares com beats Da net É uma cena Boé Tipo É uma busca Que tu tens Por um beat decente E quase interminável Eu demoro Boé da tempo Até encontrar um beat Boé da tempo Man Ando à procura Naqueles type beats Todos Carradas type beats Oiço Oiço E uma cena Que eu te vou dizer Por exemplo Com a cena do NF Com aquele som O time Ouviste O time Aquela cena Tipo mais love Que ele fez Man Eu curti Boé desse som E na altura Fez-me boé da sentido E eu pensei Neppi Se eu agarro numa cena Parecida De um beat parecido Eu escrevo esta merda De rajada E isto sai uma grande cena Mas depois andei À procura do beat parecido Durante boé da tempo Boé da tempo Boé da tempo E é boé da frustrante Porque tu ouves E depois tipo Às vezes Encontras o beat original E ficas a ouvir aquilo E a pensar Man Se eu pudesse usar esta merda Estás a ver Mas eu depois penso Mas eu depois penso Eu já não estou indo em 2011 Eu já não posso usar beats Tipo do Eminem Estás a ver Para gravar ações Portanto Man Ficas Fico belichado com isso Pá E de vez em quando Lá me aparece um beat Miraculoso O beat do Olimp Mano Caiu-me Caiu-me Tipo do céu Estás a ver Com a cena Que eu queria fazer Mano Foi mesmo tipo O som já tem aquela vibe Do oh Estás a ver E eu tipo Agarrei aquilo Assim Mano Não Não é isto Estás a ver Curti boé da cena E depois o beat Muda a boé da vez E eu curti boé da cena E aquilo caiu mesmo do céu E agora por acaso Caiu-me outro beat do céu Agora depois do som Que tu tens em mãos Caiu-me outro beat do céu Que está do caralhão E que eu já estou a escrever para ele Mas também tem um flow Boé da complicado Não sei como é que aquilo vai ser Vai ser daqueles que tu vais dizer Foda-se com caralho Teve outra vez Teve era para esta merda O Volcanda trabalha outra vez com isto E vai ter que ser Mas olha Mas dá menos trabalho com os outros Porque é um som que não tem refrão Só tem tipo Bars É só Bars E é um som curtinho É pequeno Portanto vai dar menos trabalho Pronto Já meu É isso É isso Mas eu agora tipo Acho que vou largar um bocado os avacalhos E vou começar a escrever cenas mais chill Aliás Tu tens uma cena mais chill Que eu te mandei Tu até disseste que era uma cena mais fácil Foi a primeira cena que eu gravei com este mic Uma cena mais fácil de mixar Mas A dica é Usares aquilo que eu te disse hoje É que tu conseguis criar uma room Com menos reverb possível Sim Para ficar mais fácil de fazer Pai eu começo a gravar com o green screen atrás O que é que eu vou-te fazer Tipo começo a gravar com o green screen atrás Pá não há outra cena Man eu estava a ver Eu se conseguisse pôr o meu mic ali na casa do banho Puto Ficava incrível Não sei Não sei porque a casa do banho tem muito 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 coisa Sim Sim Pá mas nota-se Pá mas nota-se O ideal é mesmo sítio com pouco reverb Pá não sei Eu tipo este meu quarto é well weird É mesmo estranho Tipo na cena em si É a boda estranho Pai já sem sorte O meu quarto é muito fixe Vamos perguntar porquê que o meu nome é Drew Ok responde outra vez Ok o meu nome é Drew porque começou com D R E W Que é Drew De Andrew Isto é Começa Andrew Depois Andrew é muito grande Portanto Drew E depois De Drew D R E W A malta brincava o meu nome Chamava-me Drew D R E W D R E W D R E W D R E W Tipo é Eu já te tinha dito Foi até o Live Room 5 Que eu descobri Que era por ser o André Martins Porque tipo imagina Eu achei que era Drew Estás a ver A M Percebes E depois tipo está a fazer o E da Brincadeira Pois dá mano Foi isso que a gente já tinha A gente já tinha Chegado a essa conclusão Pá e Mas é engraçado Porque a malta ia Mas já comigo era igual Já comigo Aliás ainda é Acontece sempre Estão-me sempre a chamar a TGI Puto e E como é que era antigamente TGzão Aí a gente chamava-me com um cã da merda Valha-me Deus Pronto é isso O pessoal confunde-se todo É normal Faz mesmo parte Faz parte da coisa Faz parte da cena Drã Tipo ok Drã Seja Drã Drã Granda Drã Vocês é que sabem Eu já aceitei Pá e olha O Tiago acerta a dizer Ainda vamos ver o Drununce do West Mano eu acredito plenamente que sim Eu acredito plenamente que sim Pá e aí a malta que estava lá também Também tipo Estava toda a pensar no mesmo E dizer o mesmo Eu retomou o sangue mesmo Incrível Não estás com a discussão É tipo Arranjei Cerca de 30 40 fãs ali Malta que Que me conhecia Que tipo Veio ter comigo Para tirar fotos Não foi incrível Isso é bueda fixe Isso é bueda bacana Eu não estava nada à espera Eu estava lá na boa Sim na boa Estavas a curtir a tua Não foste lá para isso Não é como eu vou à LGW Eu vou à LGW Já a contar com isso Agora tipo Tu foste ali na boa Para curtir a tua cena E acontece sempre Isso é bueda bom É bueda bom É bueda fixe É bueda fixe quando tu tipo recebes Imagina Às vezes Às vezes é estranho Acaba por ser uma beca estranho Quando tipo te abordam na rua do nada Tipo a mim já Pronto meu Às vezes acontece Então já estou um bocado habituado Mas mano Às vezes acontece-me com cada cena caricata Puto Eu no outro dia estava com a Sara A Sara foi fazer as unhas Tipo uma cena em Maçamá Repara bem Tipo uma cena que era para trás do sol posto Tipo em Maçamá Tipo lá nos prédios Bueda refundido Estás a ver Man E tu achas meu Qual é a probabilidade De eu ir tipo com a minha namorada Tipo acompanhá-la Para ela ir fazer as unhas Num spot em Maçamá Tipo no meio do nada E qual é a probabilidade De aparecer aqui alguém que me conhece Estás a ver Pá pode acontecer Mas foda-se É altamente improvável Man E estava lá dentro da cena De estética Tipo E estava pronto para bazar Para ir levantar dinheiro Man E de repente entra-me um gajo Pela cena adentro Só estava eu Eu e a minha namorada E a E a chavala que faz as unhas Puto E de repente entra um gajo De manga a cava Bueda alto Estás a ver Tipo um gajo já velho Meu Tipo pá e com trintas Entra tipo pela cena adentro E E tipo E pá E eu pensei Bem deve ser um gajo Que tem aqui a namorada Tipo a namorada deve estar Na casa do banho Uma cena qualquer E ele veio cá buscar-la Estás a ver Mera e de repente O gajo não me fala Tipo só me estende a mão E diz Como é que é E eu disse Como é que é meu E nesse momento pensei Ok é um bacana Que está a cumprimentar Toda a gente E que veio aqui buscar Tipo a minha namorada Man E o gajo depois vira e diz Si És o meu streamer favorito E eu tipo Eu não acredito nisto Man E a chavala das unhas Tu a viste E viste a cara dela Ela ficou bué à toa Porque ela não sabia Que eu fazia estas memes Então ela ficou mesmo à toa Porque o gajo Entrou pela loja Adentro meu Tipo o gajo entrou Numa loja Em que só estavam 3 pessoas Estás a ver O gajo entrou lá para dentro E tipo fez isto Man E foi bué engraçado E depois o gajo Não me mandou um tweet Tipo a dar-me bué da love E eu curti mesmo Da cena do bacana Mas fiquei tão à toa Que no momento nem consegui Dar resposta à cena Estás a ver Tipo É apanhado mesmo de surpresa É bué da estranho Já te aconteceu isso aqui na zona É que isso é o melhor Aqui na zona é o melhor Nunca te aconteceu Aqui na zona não Mas sabe porque Eu aqui na zona também já era bué Também conheces o pessoal É isso também Porque eu também já jogava futebol E não sei o que E era com um equipe Então bué da gente já me conhece Já te conheço Mas Mas já Acabam por não Fazer-me tanto caso Sim tipo imagina Eu a cena que sinto mais Pronto Eu como sou de uma geração Tipo quer dizer Eu sou mais ou menos da tua Mas um bocadinho uns anos antes Tipo eu tenho malta Que andou comigo na escola Por exemplo Hoje estava lá em baixo Sem canessas Que eu agora Ando só a jogar Pokémon Girl Porque de manhã vou Vou tipo andar Para canessas à maluca E então fui tipo Hoje para canessas E estava lá na boa Sentado E veio um gajo Tipo que era lá da secundária Tipo mais do meu ano Acho eu até Chegou lá e disse Como é que é Tiago? Estás fixe? Eu e ah meu E tu também? E o gajo já E eu tipo pensei Eu não conheço este gajo Ou seja Eu nunca fui amigo deste gajo Estás a ver? Mas o gajo Vem me cumprimentar na mesma Ou seja Já é aquela cena De tipo Não note nesse pessoal Mas no pessoal mais novo Nos putos Que eu não conheço De lado nenhum É o hierdo meu É o hierdo meu Porque são pessoas Que eu nunca vi aqui na zona Estás a ver? Então tipo Eu às vezes estou com o puto O Tiago E estamos os dois E tipo E aparece um gajo qualquer do nada E cumprimenta Mas então Chegman é Eu assim Mano eu nunca vi este gajo aqui Estás a ver quem é esta pessoa Percebes? E fico um bocado à toa Porque eu noto que o pessoal da minha idade Já não está cá A maior parte deles já passaram todos para outro sítio Estás a ver? Eu já não encontro Mano eu já não encontro por exemplo O Guevara Que era um gajo que eu encontrava boa vez aqui Nunca mais o vi Tipo o pessoal da minha altura Eu já não encontro por ele É? Eu já percebi por ele Há uns tempos atrás Ah foi? Mano eu também já o vi Tipo aí há uns dois anos Tipo no autocarro Mas nunca mais o vi Foi há um mês atrás Ah sério? Não não nunca mais Ah a última Mentira A última vez que eu o vi Foi no teu concerto Do ano passado Nas festas de casal Ele estava lá? Estava lá Ele chamou-me Tipo eu estava aí Estava com o puto Carrita E com o mais pessoal meu Estávamos a chegar lá E o gajo chamou-me Tipo ele de repente Ou isso Acho que ele me chamou Já foi de chifa E eu assim Fico tipo a olhar De um lado para o outro De repente vejo Um molho de gajo Tipo há uns 20 gajo E eu assim E há quem é que foi? Fui para lá Estás a ver? Fui ao encontro Dos 20 gajos Que lá estavam Cheguei lá À procura do bacano E de repente Vejo o Guevara E o gajo Ninguém é uma puta Ninguém é um gajo Acho que ele é uma coisa É logo no festival E aí Então tipo Rindo-me ao caralho Estive lá a falar Com ele uma beca Já sei que já está Tipo no exército Ou uma cena qualquer Acho que ele já saiu Já saiu Mas pronto Mas é sempre fixe Encontrar essa malta Mas não encontro O pessoal da minha altura Já não encontro o meu Tipo já não vejo esses gajos Na zona É estranho Não sei Ou andam de carro E já não os vejo assim Estás a ver? Isso também é um fato A maior parte da malta Já não anda de transporte Eu também não Portanto é difícil Mas a pé também não os vejo Estás a ver? E a pé é impossível É impossível Portanto já não vejo ninguém Eu ando duas vezes a pé Aqui na zona E não vejo ninguém Portanto é isso É isso que eu estou a dizer Mas pá É estranho Eu ando às vezes As abordagens Tipo qual é que foi A cena mais estranha? Tipo a maneira mais estranha Como já te abordaram? Como eu abordaram um amigo Sim Foi no sudeste Sim Eu estava a curtir Estava com mais um amigo Estávamos tipo de lado a lado Estás a ver? Sim E eu estou a curtir Não sei o que Estou a não sabe Pai E de repente Chega um gajo Da minha esquerda Ele diz Tu és Estava podre Eu gajo Estava podre De beba-te Ai Tu és o drogo E eu Hã? Tipo Hã? Quem? Já não me lembro Tu és o drogo 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 Tipo Eu fiquei Boa à toa Tentei Tipo a tentar perceber A tentar Pôr aquilo tudo na cabeça A tentar perceber Que eu era o drogo Estás a ver? Porque a minha cabeça Naquele dia Eu era o André Era o outro gajo qualquer Era o outro gajo qualquer Hã? 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 Tu és o drogo Tu és a tua cena Continua Continua Dá-me para saber Vai à vida dele Hã? Sim Mas eu fico Ok Eu tenho que começar a habituar Este tipo de coisas Porque isto pode acontecer Como é É pode acontecer É muito Pá É muito é fixe Essas menas são moeda fixe Para um gajo Depois tem histórias Para contar à pala disso Tipo Também é verdade É fixe Man O mais engraçado Tipo quando A malta que por exemplo Por exemplo Eu não sei que Olha o papillon Foi um deles Foi tipo comentar ao teu som A dizer que curtia Assim não sei quem Tipo É fixe É quando essa malta Te encontra E fala contigo Estás a ver Isso já te aconteceu Tipo Veres algum gajo Que tu curtas na música dele E tipo O gajo E fala contigo Já Já me aconteceu Alguns gajos Virem falar comigo O peão Vem falar comigo O aralto Vem falar comigo O laço Vem falar comigo Oh nice Grande cena Mas não sabia disso Pá Mas Sei lá Quem já vem falar comigo Sabe Boa é da gente Boa é É É É Porque depois acaba O mais difícil Que eu sinto Quando estás a mandar DMs O mais difícil É tu filtrar Porque há coisas Que são boas Outras que são más Tu nunca sabes O que é que é bom Estás a ver Mas tu já recebeste Alguma cena De algum artista Que fosse mal Não Artistas não Artistas nunca são maus Mas a questão é Às vezes Tu tens artista Espera Estamos a falar De que tipo de artistas Não imagina Um gajo do meio Tipo imagina Um gajo do meio Ter abordado de forma negativa Tipo dizer Não 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 Isso não Isso não Até era estúpido Isso não fazia sentido nenhum Isso é uma cena Que normalmente A malta do meio Não faz A mim fazem Mas é por causa das opiniões Mas olha Também te digo uma cena Tenho muita malta Muita malta do meio A abordar-me de forma positiva Por causa das opiniões Boé da malta Sei lá Tipo o Spliff O Chip Boé da gajo Que me mandaram mensagens A dizer tipo Olha puto Curti da tua cena Acho fixe E não sei o que Pá é fixe Estás a ver Isso é uma cena bacana Olha o Mish Por exemplo O Mish O Mish até foi weird O Mish foi mais estranho ainda Porque foi pessoalmente Estás a ver E eu curti a cena do gajo Eu curti a cena do gajo Boé E quando o vi Até fiquei meio tipo What the fuck Estás a ver Passaste tu pela Mano Estás a ver o que era a cena De eu ficar nervoso Puto Porque eu nunca fico nervoso Com ninguém Mas nunca fico tipo nervoso Quando vejo tipo Nenhum gajo que eu curta Tipo sei lá Acho que é uma cena normal Tipo mas é aquele nervoso Meu tipo do género Eu curto mesmo Boé das cenas do Mish Lali E não estava à espera De o encontrar naquela situação E muito menos Tipo o gajo vir a rir-se Para mim Boé da contente Estás a ver E de começarmos de repente A dizer Mano eu curto a tua cena E o gajo Não eu também curto a tua cena E ficámos ali naquela cena E eu disse Mano o que é que se está a passar aqui Estás a ver Mano fiquei boé da contente Pá e fiquei nervoso De tão contente que estava Estás a ver Tipo não me estava a pensar Estava a pensar Será que eu estou a pensar Parece que tu aparecer O EFANBOY Estás a ver Tipo é weird É weird Faz parte Faz parte Faz parte Mas perante Olha o druco de Jason É uma história engraçada Então conta lá a história Outra vez Efetivamente Quem ligou o Jason Fui eu O Jason veio ter comigo Quando ainda não era conhecido Quando ainda nenhum de nós Éramos conhecidos E ele tipo Vai não sei o que Vem falar comigo Tipo ah Bora fazer um Um som Bora bolido Eu disse ninho Bora bolido Pá e eu caguei Só porque foi aquela cena Dos primeiros sons Achaste que tens o rei na barriga Tens boas a bom Pá já E agora o gajo está lá E eu estou aqui Mas faz parte É um raço Ah tá mas pera lá Mas tu Pera mas tu achaste Tu achaste isso Tipo Não Agora não percebi Tipo tu achaste A cena do rei da barriga Tipo no quê No De ele ter Porque imagina Não 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 era por ser ele Não era por ser ele Sim Era porque havia muita gente A chatear a minha cabeça Ah ok Era porque tu Na altura sim Ok estou a perceber Ok Na altura havia Demasiada gente A dizer Ah bora fazer Bora trabalhar Bora bababá E depois tu dás oportunidade De ouvir os gajos certos Ou gajos errados E não ouves o gajo certo É um bocado tipo Perdeste a agulha no colher Ela tem as tuas mãos E tu Não dá-te embora É bem engraçado Tu fales nisso Porque eu acho Que o único gajo certo Que me abordou Para fazermos uma cena E eu lhe disse que sim Quer dizer Agora ultimamente Têm aparecido outras pessoas Mas pronto Essas pessoas já estão Mais ou menos Estabelecidas Mas na altura A pessoa que eu conheci Antes da fama Estás a ver E é engraçado Já se falou aqui dele Tipo Que eu conheci antes da fama E eu pensei Vou gravar com este gajo E gravei com esse gajo E de repente O gajo explodiu Foi o Uzi Foi o E.O.E.R.D Mano O Uzi era um puto Na altura Que pediu para gravar comigo Estás a ver Pá em 2014 Ou uma cena assim E o Uzi Já devia curtir As minhas cenas Algum tempo E não sei o que E o gajo Mandou-me mensagem No Face E disse Bro eu curto as suas cenas Bora gravar um som E eu mano Ouvi a cena do gajo Eu disse Manda-me ao som teu E disse Bora E gravámos um som Estás a ver Aliás Nós até já estávamos Para gravar uma cena Com outro gajo Que era o Criba Tipo Um gajo que era o Criba Que era do Algarve Estávamos para gravar Com o JB Que era um bacano Que era do O gajo não era do Porto Acho eu Ou era Era do Porto Não O Criba é que eu acho Que era do Porto O JB Acho que era de Coimbra E depois tipo E depois tipo O Uzi é do Algarve E queríamos fazer Uma cena que era De Norte a Sul Estás a ver Tipo um som Como sol De Norte a Sul Estás a ver E isso estava Numa cena Boeda bacana Estávamos todos já Com rimas e o caralho E depois isso Do nada Cagámos todos nisso E depois eu Tipo o Uzi Disse-me Puto Nós cagámos na cena Mas bora fazer uma cena Aos dois E eu estava-se bem E gravámos uma cena Aos dois E lançámos aquilo E ainda hoje está na net O meu som com o Uzi Estás a ver E é mesmo estranho meu É mesmo estranho É um gajo Que deu um blow-up Ele na altura Se calhar Se tu me dissesses Puto Uzi Vai ficar uma cena Boeda grande Eu se calhar na altura Não tinha visto isso Mas eu já curtia Da cena dele Estás a ver Já curtia da cena dele E eu acho que o Uzi É um dos gajos Que mais trabalha Nesta merda Puto O gajo que trabalha Boé Em vários ramos E há isso Eu acho que ele trabalha Boé Curto do gajo Tanto pelo som dele E pelo trabalho Que o gajo demonstra Porque eu acho que o gajo Trabalha como o caralho Boé mesmo Não só para ele Mas como para outros artistas Ele trabalha mesmo Boé Mas pronto meu É isso Pá Estava a pensar em mais coisas Se pudesse perguntar O teu som com o Uzi Isso é só escreverem na net É Tchee e Uzi E aparece logo Acho que se chama Já não me lembro como é que se chama Massacre? Não Há pouco Tinha-me perguntado aí Uma cena também O que? Qual é que é o teu som favorito Do colega? O meu som? Não sei se o gajo ainda está aí Ah o teu som O teu som favorito Então diz lá O meu som favorito é Loaded Gun Do Miss Atlanta Love Stories Ok Pá eu sou capaz De sei lá A minha cena favorita do moleque É pá Boa questão A minha cena favorita É uma cena É uma pergunta difícil Olha eu gosto daquele som Eu não sei se isso se chama isso Porque eu tenho um som gravado Numa telemóvel Com outro nome Que é o Shaolin Shaolin Team Que é uma cena Man É uma cena boé Tipo asiática Puto O beat é boé asiático Eu vou-te já dizer Qual é que é a minha cena favorita Do moleque Man eu gosto muito De uma live performance Que o moleque fez Da Problems Estás a ver? Man é este som Olha o som que eu curto É isto Calma Man eu não fumo Eu não fumo Estás a ouvir? Ihhh Estás a ouvir Consegues a ouvir? Consegues? Acho que nunca tinha que ir Estás a ouvir Vai a ouvir Não te vou pôr isto num telemóvel É horrível Mas pronto Pá e sei lá Curto da Pretty Little Fears Acho que a Sarah Também gosta boé desse Com o J. Cole Curto boé da cena Pá mas pronto Quase tudo do moleque Sei lá Eu papo essa cena toda Gosto boé do gajo Esta nova cena Que ele lançou Com o Khalid Também gostei boé Sei lá Estás a ouvir Uma cena Com um gajo Que se chama Iron Ray Pá eu estou mesmo Na onda do R&B É a tua onda Também vais ouvindo Cenas na tua área É normal Uma rália Como é que é A outra se chama A gaja canta Session 32 Não sei se sabes Qual é o som Pá mas Bue 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 R&B Iron Ray Olha lá O que é que tu achas Da Javaya Por exemplo Já ouviste Aquela gaja Sim Tu sabes quem é Não conheces Não conheces Pá é uma gaja Meu imagina Aquilo lê-se Javaya Mas tipo Está escrito Zavia Tu já deves ter ouvido Alguma cena Aquilo lê-se Javaya Puta A cena dela lê-se Javaya Pá porque é que tu achas Dessa miúda Eu acho que a gaja Tem uma voz do cara Acho que nunca a tinha ouvido A sério Muito a sério Tens que ir a ouvir Ela até tem um som Com o Lil Pump e tudo É a bueda weird A gaja tem uma voz do cara Tens que ir a ouvir Escreve Zavia Z-H-A-V-I-A Oh O Jorge Puta Jorge Smith Jorge Smith É man Foda-se Também não vamos dizer Se é um nome Bueda conhecido Tipo toda a gente Eu gosto de Jorge Smith Acho que a gaja Também tem uma cena Bueda fixe A Jorge Smith Faz-me lembrar A lixa aqui Diz Diz puto Esta gaja Vem de boa pela imagem Quem? A Javaya? Esta A Javaya Tem uma imagem Tem uma imagem Eu vou te mandar Uma cena Eu vou te mandar Uma cena Dela Tipo num programa Que ela estava Com o Puff Daddy O Puff Daddy O Puff Daddy O Puff Daddy Diz que ela não conseguia tirar ninguém Os que estavam no palco É isto Mas já ouviste isso? Ouviste essa cena? Estava a ouvir agora Fazer assim muito rápido Muito rápido pela cena Está aí Earthgang Nunca ouvi isto Acho que nunca ouvi esta cena Earthgang é muito fixe Earthgang é muito fixe Quem é que está a falar de Earthgang? É o Insane Acho que nunca ouvi isto É uma cena muito fixe É tipo Já ouviste falar de JD? Jeed Sim Jeed É brutal Mas Earthgang Tem uma vibe É um rap Muito mais Com conteúdo Estás a ver? Sim E É diferente Não te consigo explicar É uma daquelas coisas Que tu Tens que ouvir Para perceber Porque é uma vibe Que só eles têm É diferente E eles têm uma dinâmica Que é fixe com Harry Lennox Também é fixe Eles têm uma dinâmica Que é fixe com Jeed Muito fixe mesmo Olha Estavam-te a perguntar Como é que foi o Rassno Sudas O Rassno Sudas Pá O Rassno Sudas Foi fixe Mas eu garanto Eu digo Que nesse dia Foi dia que eu tive Pior para conseguir dizer Como é que foram os festivais Como é que foram os concertos Por isso Não te consigo dizer Que o concerto dele Foi Que tenha sido brutal Mas eu curti Eu curti Não sei Pá Tinha uma pergunta Para te fazer Ah já sei Olha lá Tu Imagina Se dessem a opção De tu aprenderes A tocar um instrumento Tu achavas isso útil Para a tua cena E curtias-te fazer isso Ou tipo Ou não achas Que fosse uma cena Eu acho que é Boé É importante Tu teres noções De teoria musical Para aquilo que estás a fazer Ok Tipo imagina É Eu acho que é Boé É bom Porque tu quando aprendes A tocar um instrumento Acabas por Se aprendes a tocar Efetivamente Acabas por Aprender a ler a pauta E se é Boé É bom Porque depois tu consegues Traduzir Essas notas Que tu aprendes a ler Outros instrumentos Ok E tu sabendo um instrumento Consegues facilmente Começar a tocar Os outros todos Eu acho que era Era o EW Aprender a tocar um instrumento Era tipo E o que é que tu curtias Tipo de aprender Que seria Sei lá Tenho aqui uma guitarra Tenho aqui um piano Ah sério Compraste uma guitarra Mas que é uma guitarra clássica Tenho uma guitarra clássica já há anos Sim eu também Tenho aqui umas notas Mas Tenho aqui já nem lembro daquela Uns acordes Mas não E também sei fazer uns acordes E desculpe o piano Mas também Nada do outro mundo Mas acho que é importante Para tu conseguires Para conseguires falar de música Acho que é bom Saberes o resto Sim Tanto a perceber Pois mania Nisso não consigo argumentar contigo Tens toda a razão Acho que sim Acho que tens toda a razão Mas pá É uma cena que envolve tu Dedicares tempo Estás a ver? Pois é Boeda tempo da tua vida a isso E às vezes é fredido No meio de tanta coisa Boeda complicado Acaba por ser tarde Tipo imagina É Isso tarde nunca é Não é tarde Mas Tu tinhas muito mais tempo Livre antigamente Sim isso é verdade E conseguias introduzir isso Facilmente na tua vida É Era o que eu estava a dizer Não trabalhavas Estudavas e Tinhas tardes livres Sei lá Boeda tempo É Estando a trabalhar É muito mais difícil Tu conseguias introduzir Essas pequenas coisas Que fazem a diferença Claro Estava aqui malta A perguntar Deixa eu lá ver O que é que achaste Da série do Extence Pá eu já disse O que é que achei Eu ainda não a vi toda Comecei a ver o primeiro episódio E pensei Este gajo é um gênio Não toda Não viste que aquilo Só saiu o primeiro episódio Sim Exato Comecei a ver o primeiro Não acabei de ver o primeiro episódio Ah ok Mas Quando vi Estava no trabalho E disse É pá Ah estres É um gênio Ele pensou que É muita coisa É uma galera Ele pensou Teve que pensar em muita coisa É um gajo É máquina Ah o que é que eu te ia dizer O que é que o Dru Trabalha Estão-te a perguntar Qual é o que é o que é o que é O que é que eu trabalho Eu sou engenheiro informático Portanto faço soluções informáticas Isto aqui é um bocado difícil de explicar Mas imaginei Eu não conserto os computadores Eu dou uso aos computadores Ok É mais isso É tipo A melhor maneira de conseguir explicar a coisa Qual é o clube do Dru Qual é que é o clube do Dru Estão eles a perguntar Sou do Sporting Mete lá Vê lá se consegues meter a câmera mais para baixo Estás tipo A meio Ah Deixa ver Mais coisas Olha O MP está a dizer Sabes tipo Eu aprendi a tocar bateria Toca há 7 anos É muito fixe No entanto tem uma desvantagem Não podia aprender outro instrumento tão facilmente Por exemplo Aprender com o larinete Depois aprender piano É muito mais fácil do que aprender bateria E depois piano Depois a bateria não tem notas É mais ritmo Pois é isso Olha a bateria Eu acho que a bateria era um instrumento para mim Porque eu sou bem literado nessa merda da música Sempre fui péssimo A música A educação musical Mas acho que a bateria ia-me safar Porque eu curto da cena Eu não sei E para já ia-me implicar muito mais E depois porque eu acho que Sei lá Eu não sei Acho do meu jeito Mas no entanto Eu acho que é um Um instrumento que requer Bué da coordenação Muito mais coordenação Do que todos os outros Tipo muito mais E eu por outro lado também sou um gajo descoordenado Portanto estou fudido Não sei Sim Diretamente tem notas Sim tens Claro que tens Sou do Sporting Hum Não sei o que isso quer dizer Algum de vocês hoje já teve aulas de canto Puto eu não Nunca Pronto Nenhum de nós teve aulas de canto Pá se calhar era uma coisa que até nem era mau Estás a ver Pelo menos para mim não Acho que não Mas para ti não sei Puto Só se fosse tipo Para sentires que podias dominar mais a tua voz com isso Percebes? Sim mas Pá há quem diga que Ter aulas de canto é bom E há quem diga Depende um bocado da maneira como tu cantas Achas que isso ia influenciar tipo se calhar a maneira como tu? Por isso é que conhecia Já Por isso é que conhecia Pois Por isso Tipo depende muito Há quem diga Depende um bocado No Isel Eu respondo por ti Já sei que tipo Já trabalhei no Isel Não Trabalhaste não Tiraste o curso Trabalhaste Fiz o curso no Isel Já estás do Isto e ainda é do Sud-Oeste Ainda estás com os efeitos do Sud-Oeste Pô Na mesma série Ó Tipo Primeira noite a dormir aqui Ainda pensava que estava nas tendas Tipo Se puxava os olhos Pensava que estava na tenda Ai é que me caralho Isso é stress pós-traumático Puto É meu É que é mesmo Batia a mão na parede Estás a ver isto? Aqui atrás de mim é a minha cama Batia a mão na parede do quarto Da parede Para perceber que não estava lá Jesus Christ E acordava Estás a ver E depois voltava a adormecer Ai é meu É ao respeito E isto assim durante tipo Sei lá Quatro horas Pá Esquece É fixe Mas o depois O depois custa muito O depois custa muito Olha lá Agora lembrei-me E chavalas do Sud-Oeste? Pá Tenho amigas O que é que são amigas? Amigas como assim? Não vai aparecer mais nenhuma chavala de olhos Verdes Mas não é Isto é Ai é meu Não tenho que Ela estava lá Ei Que chete E então? Não é que chete Mano É na boa Isto já passou Tipo Aliás Olhos Verdes Green Eyes Não foi uma cena Que eu Que eu tenho acabado chateado Não foi de todo Sim Sim Ok Foi uma cena que Eu Simplesmente peguei no sentimento E multipliquei algumas vezes Para criar uma história Uma história Que fizesse Início Fizesse sentido Início Ao fim Mas eu não estou chateado Com ela o todo E ainda continua a ser gira Continua a ser gira Acabei agora ao quinto grau Ele está a falar de quem mesmo? Tenho disciplinas Mas tenho bateria Tenho formação musical Bateria de 0 a 100 Tive 98 E formação musical Que tenho O quê? O sol fejo Ler notas Escalas Tive 47 Rip Pois meu É complicado Mas pronto Em relação a essas cenas De aulas de canto Eu não sei A mim não me faria muito sentido Agora O Dro também Acho que ele ia perder um bocado A cena se calhar com isso Porque ia mudar Ia ser influenciado com a cena Provavelmente Ia ser um bocado influenciado Claro que há coisas Que se calhar até Ias melhorar em termos de técnicas Se calhar Ou assim Não sei Não faço a minha vida Pois Não sei Não faço ideia Quais é que seriam As hipocresias Há muita malta Que diz que sim Tipo Há muita malta Que diz que melhoras Boé Tipo A maneira como cantas E lá Mas isso também Melhoras só fazendo São músculos É tipo Imagina Eu canto muito mais agora Do que cantava Ah Isso é normal Claro Um ano Ou dois anos atrás Ou três anos atrás Isso é normal Eu acho que isso é super normal Acho que isso vai Tipo Isso é como tudo Tu estás a treinar É como estás ao ginásio Tu estás a gravar agora É como isso É a mesma merda Tu vais cantando muito melhor Isso é normal Acho que é sempre assim Até eu Eu também grito Muito melhor agora Do que eu grito À vantiga Isto porque eu gravo E o dro Às vezes passa-se Porque recebe as merdas Tipo Com um pico Gigante Gigante É que eu grito Memo é para o like Memo é Vocês vissem As pessoas acham Que eu sou maluco Aqui na minha rua Imagina as pessoas Na minha rua Ao ouvir-me gravar Os meus vizinhos Acham que eu Ando a matar alguém Aqui em casa Sacrifico galinhas Ou uma merda assim Eu estou no terceiro ano De engenharia informática E acho que vou tirar Mestrado O que tens a dizer Sobre isso Depende daquilo que tu queres Não precisas de mestrado Para estar a trabalhar No ramo Aliás Para estar a trabalhar No ramo Aquilo que tu precisas É de estar a trabalhar Para ganhar experiência Tipo E começares a perceber Como é que as coisas funcionam Quais é que são as dinâmicas Mas Se a tua ideia Fores sair de Portugal E começar a trabalhar fora Mestrado é importante Porque eles valorizam imenso Eles valorizam imenso Mestrado Pá Otherwise Procurar um sítio Onde trabalhar Não é mal pensado Se tiveres a possibilidade De fazer já o mestrado E ficar já com isso feito Também não é mal pensado Pois mesmo Não sei Então olha lá É tipo O que é que tu achas Do teu mestrado Por exemplo Tu achas que valeu a pena Que os anos Tu aprendeste no teu mestrado Estão a fazer diferença Hoje em dia Estás-me a perguntar a mim? Estou-te a perguntar a ti Se achas que Pá é assim O que é que eu acho? Para mim fez diferença No sentido em que Primeiro Acabei por cimentar Aquilo que tinha aprendido Na licenciatura Estás a ver? E aprendi merdas novas No mestrado E inclusive Aprendi competências Competências novas No mestrado Estás a ver? Portanto Pelo menos a parte A parte curricular Do mestrado Serviu-me para Alguma coisa Agora Em relação Tipo A prática também Porque acabei por fazer O estágio a partir do mestrado Estás a ver? É pá E depois imagina O mestrado deu-me uma ponte Para o meio académico Que eu ainda não sei Atualmente Se não vou querer seguir No futuro Ou seja Imagina Eu tenho uma tese Por fazer E eu Já tenho um tema fixe Estás a ver? E posso lá voltar Para ir acabar Aquela porcaria Pá E já tive Inclusive A professores de faculdade A mandarem-me mensagens A dizer que querem Que eu volte Para ir fazer aquilo Porque acham Que eu devia prosseguir Para doutoramento Estás a ver? Eu tive uma professora Para doutoramento Para doutoramento Eu tive uma professora minha Que inclusive Me disse que Se eu tirasse o doutoramento Conseguia-me por lá A dar aulas Na faculdade Pronto A cena é Porque imagina Eu vou dizer isto Eu fui convidado Para ir dar uma aula De mestrado Tipo na minha faculdade E fui Estás a ver? Pá E fui dar uma aula De mestrado Sobre streaming Ou seja Imagina O meu curso O meu mestrado Tem cadeiras ligadas Aos jogos Estás a ver? E eu fui a uma cadeira De jogos digitais Dar uma aula De jogos digitais Sobre streaming E sport Cenas desse género Estás a ver? E sobre tipo Influência dos mídias Pá Mas eu consigo-te aplicar A merda do streaming Em todo o lado Tipo Influência dos streaming Nos mídias Isso era uma cadeira Isso podia ser uma cadeira De faculado Estás a ver? Super pertinente Percebes? Pá E a cena é Eu fui lá Mano Primeiro foi uma cena engraçada Porque a minha professora Convidou-me Disse Ah eu quero que venhas Dar uma aula de mestrado E eu ok Tipo Disse logo que sim Fica lá Béda contente E depois ela disse Ah eu esqueci-me de dizer Que é aula em inglês E eu Ok Então fui dar a aula em inglês Portanto eu dei uma aula De mestrado Sobre streaming em inglês Para alunos de Erasmus Estás a ver? Mano E os putos Não eram putos Já O pessoal até quase Da minha idade Curtiram um bué Mas bué Bué O pessoal Que ficou Depois da aula acabar Ficou para me fazer perguntas E tipo Para perguntar Cenas sobre o que é que eu faço Tipo para eu explicar melhor Algumas coisas Que eu apresentei durante a aula Foi fixe meu Correu bem Estás a ver? Portanto Mano Não sei Eu Honestamente até era uma via Que eu via-me a fazer Ou a seguir Mas pá Não sei meu Portanto O mestrado Sim meu Foi útil Só que Sei lá Perdi anos Em que podia estar a investir mais no streaming E não tive É pá Mas não sei meu A cena veio muito a noção Achas que tivesses começado A fazer streaming Mais cedo Hoje em dia Tinhas números diferentes É pá Imagina Eu comecei a fazer streaming A sério Pois Foi isso Streaming a sério Depois de acabar Em 2017 Imagina Eu comecei em 2014 Tipo comecei em 2014 Mas sempre levei a cena na brincadeira Tinhas 500 followers Ah tipo aí Eu ainda estava aí Eu estava na altura Estavas 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 E pá E a cena é A cena é Nessa altura fazia as cenas muito na brincadeira Depois em 2017 Tipo claro que as coisas foram Mas lá está puto Foi o timing Percebes Não tinha a ver Eu acho que não tinha a ver Com eu ter começado mais cedo Foi o timing Eu também acho que não Porque foi as diss tracks meu Foram as diss tracks Estás a ver Foi o timing Ou seja As diss tracks Catapultaram uma stream Basicamente Ou seja As diss tracks foram a catapulta Para a profissionalização Aliás Eu acho que depois Depois de tudo isso Se tu fores a ver Tu tinhas muito poucos Gajos a fazer streaming Profissional Cá em Portugal Tipo imagina Tinhas Sei lá meu O impact Era o único Porque fazia tipo cenas Ou o João S92 também Mas muito poucos O João S92 mesmo assim Continua-se a dedicar a outras coisas Agora já nem é Mas tipo Man Tinhas muito poucos Gajos que conseguiam ter números Para fazer isto No profissão E o impacto conseguia Porque tinha muitos estrangeiros A ver E o cara Pá E na altura Em 2017 Eu fiz as diss tracks A stream explodiu Houve muita gente do Youtube Que veio me ver na Twitch E eu acho que foi isso Que não só para mim Mas para muitas outras pessoas Potenciou Que a Twitch Se tornasse numa cena Em que desse para fazer Uma carreira daí Estás a ver? Porque ele trouxe muita gente Eu e o Moraes Os dois Trouxemos muita gente Muita gente Do Youtube para a Twitch Mas muita gente Antes desta vaga Dos Youtubers Que vieram agora para a Twitch Antes do Antes E Tiagovskis E cenas assim Pá Entrarem na plataforma Eu e o Moraes Trouxemos Boé da gente para aqui Boé da gente Pá E acho que foi isso Que potenciou Que a cena fosse Tipo pronto Que eu conseguisse Fazer alguma coisa daí Apesar dos números Dos números forem Andarem para baixo Ou para cima Tipo Acho que foi assim Pá O Zor Imagina O Zor trouxe Eu não acho que o Zor Tenha trazido Mais Eu não acho que o Zor Tenha trazido mais Com o Moraes Por exemplo Eu acho que o Zor Trouxe Acho que o Zor Cimentou A plataforma E o Zor Também foi um dos gajos Que Tornou isso Uma perfeição Mas o Zor Trouxe muita gente Foi do CS Estás a ver? Ou seja Eu acho que tipo O Zor Trouxe muita gente Do CS para a Twitch Ou seja O Zor Trouxe o público Dos eSports Para a Twitch Estás a ver? Muita gente Eu e o Moraes Trouxemos o público Em geral Ou seja As pessoas que nem jogam merdas As pessoas que estão-se a cagar Para jogos Vieram-se calhar Para a Twitch Por causa de mim E do Moraes Por causa das reacts E por causa dessas merdas Estás a ver? Eram pela personalidade Por causa da música Por causa do Edamers Vieram para aqui Estás a perceber? Portanto E isso foi Foram duas vagas Foram duas vagas Foi muito assim Olha Candido até neste ano Para engenharia informática Algum conselho? Vai ser difícil no início E vais ter que Tipo Trabalhar para que caralho No início Se nunca programares Vai ser difícil E vais ter que Tipo Já É isso Estavas-te a esquecer Mas eu lembro Mas eu lembro-me Cinco anos Cinco anos de follow Valha-me não ser senhora Cinco anos de follow Exato Essa é a conta certa Mas é engraçado É engraçado Já tens que Deixas-te trabalhar bem no início No início vai ser mais difícil Sim Depois é sempre a bombar Chede como é que é? Andaste a estudar o quê? É pá Eu tirei a comunicação social E depois fui tirar a mestrada Em internet e novos mídia Eu aconselho a desistir Segues o Chê mais tempo que o Dru A sério? Força Manda lá Não Não segue não Ele se calhar não viu Não Ó Gold Essa conta do Dru Foi uma conta que ele criou Há um ano atrás A conta do Dru original É a Firetief Que me segue há 5 anos 1 mês 3 semanas 4 horas 48 minutos E 46 segundos Portanto já É um bocadinho É man És capaz de ser Dos meus follows mais antigos Sem dúvida Sem dúvida Porque a stream era mesmo Bebé Pois era Quando tu começaste Era bebé A stream era mesmo 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 Era mesmo Mas pronto Mas é Não sei Estava a tentar lembrar-me de cenas Para te perguntar De certeza que há mais coisas Sim Sabes que as coisas É sempre assim Isso avança O pessoal agora está a falar Da cena da engenharia informática E eu estou aqui a pensar Em coisas ligadas À música Ah é assim Pronto Já falaste da cena Daquela música Que deste remaster E que vais lançar Mas a parte disso O que é que tu tens Tipo já preparado Tu tinhas-me falado Em hipóteses De cenas Tipo Mais Mais Aglomerados De músicas Estás a ver Tipo Álbuns Eps Cenas assim Não sei como é que isso está agora Como é que isso está Eu tenho Eu estou tipo aqui a ver a pasta Das músicas Eu tenho Uma Duas Por lançar Eu posso dizer quantas músicas Eu tenho Eu tenho Eu curto Sim Tenho uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tenho sete sons Por lançar Que eu curto mesmo Estás a ver Sete sons Tenho mais até Eu até tenho mais Isto são só sete sons São os sete primeiros sons Que aparecem aqui na lista Há algum desses sons É de um daqueles sons Que me mandaste Olha O capivara Nem sequer estava nisso Pendo oi Foda-se Sei lá Então o que é que tu queres fazer Com estas músicas Tipo É isso que eu te queria perguntar Digo que tu queres fazer com isso Eu não queria lançar As músicas Sem um conceito Ok Então estás tipo À espera Para arranjar um conceito Para o capivara Por exemplo Iá Por exemplo O capivara é um som Que eu acho que faz fazer sentido Com visual Com visual Em qualquer dos momentos Desde que ele tenha Um conceito associado Ele vai fazer mais sentido Para mim Sair com um conceito Eu acho que é mais por isso Nem é tanto Porque Se ele tiver um conceito por trás Eu vou lhe dar um valor diferente De lançar o som Porque olha Estava na altura de sair E ele Saiu Mas eu eventualmente Vou ter que os lançar Porque quanto mais tempo Eu ficar com os sons Mais desapegado dos sons Eu fico Menos vontade Tenho de os lançar Eu também acho que é muito assim A tua cena Acho que é muito isso Tu gravas outra cena E desapegas-te do som E depois já não te apetece lançar Acho que é muito por isso Eles já estão Eles para mim Já não são novidade E E depois Tipo Acabo por Não ter vontade De os lançar De os lançar É Alexandre É É de casal de camareia Sim Sabes quais foram os sons Que a malta mais curtiu De me ouvir cantar Dejabu E mamacita Não foram os sons Mais recentes Sim Isso foi o que me surpreendeu mais É que não foram os sons Mais recentes É claro Foram os sons Mais antigos Quase Mais antigos Mas dali a meio Que Puxaram mais people Que fizeram Que os fizeram em repeat Isso foi o que me surpreendeu A música não perde a qualidade Eu é que Desinteresse dos sons Claro É normal Isso é normalíssimo Eu também acho que a música Não perde a qualidade Mas Pá Eu não passo muito tempo A ouvir as minhas cenas Mas eu de vez em quando Vou ouvir as minhas cenas Outra vez E penso Ah isto está fixe Tipo Acontece Estás a ver Tipo acontece De vez em quando Abra a tona de chilo Fico a ouvir aquilo Uma beca E penso Ah isto até está fixe Para a altura em que foi Está fixe Estás a ver É sempre assim Estava aqui O Dark Master a dizer Dro É verdade que o chilo Já te interrompeu Quando tentavas engatar Uma gaja Isto tem um contexto Ok Foi por causa Da cena Do concerto do Toy Que eu tipo No Storytime Eu falei sobre isso No Storytime Porque tu estavas Com um molho de gajos Ao pé E eu tipo E eu cheguei lá E a maneira como Eu te abordei Porque a gente já andava A procura um do outro Abra a tempo Tem a ver com isso Nós estávamos A procura um do outro abra E eu estava a te mandar Mensagens E tu estavas a dizer Puta eu estou aqui Ao pé disto Eu estou aqui ao pé daquilo E eu pensava Foda-se caralho Onde é que este gajo está Isto não é assim tão grande Pá E depois De repente Mano eu vejo-te E eu assim Só cheguei ao pé de ti E disse Mano Logando na cena Mano Tipo Para te encontrar Mano eu precisava Quase de te fazer Não sei o que E já andava-me o que é que eu disse Epá E comecei logo a falar contigo E tipo E eu depois Enquanto estava a falar contigo Olhei assim no canto do olho E vi que estava tipo Um grupo de quatro gajos Ou cinco Que estavam a falar contigo Previamente E eu interrompi a conversa E eu depois A meio da conversa contigo Comecei a pensar para mim Será que eu estou aqui A dar coloco ao dro Estás vendo E depois reparei Que elas vazaram-me E eu assim Que é ganda merda E elas vazaram-me sem-me dizer nada Hã? Elas vazaram-me sem-me dizer nada Ganda rip Mas eram gajos Mas eram tipo Mas foi coque bloco Ou não foi coque bloco? Epá Não sei Sinceramente Foda-se Foi um misto de emoções Porque Foi um misto de emoções Não foi Total coque bloco Mas também Tipo Foi um misto Rip Pronto guys Está feito É verdade É verdade O que eu pensei É verdade Mas não foi na boa Também não A conversa não ia pensar Muito mais daquilo Pronto Não sei Epá Eu tenho esse dom Que é tipo Eu chego e digo Chegai Então o drogo É logo assim Tipo Eu não sei porque É que eu nem tenho consciência Tipo que às vezes Isso pode ser um bocado anói Tipo Porque eu já estava à procura Deste gajo Já há tanto tempo Já Estava a pensar Foda-se man Tem que o encontrar E depois a cena É que eu encontro E a gente fica a falar Durante muito tempo Sobre o boi da merdas E então Eu abandonei completamente Dos meus amigos também Puto Eu caguei-lhes na tola Isso foi ali Até que o dru Eu passei Estás a ver E eles ficaram lá Lá num canto E eu depois Fiquei a falar contigo Mas dá tempo Já o pessoal Estava todo a bazar Da cena Ainda por cima Eu encontrei-te No final do concerto E esse que foi no início Portanto foi o ir No final do concerto Do Toy Sabe o que respondeu A minha história O Toy A sério A dizer o que Mandou-me um smile Mano O gajo não me respondeu A minha Será que o Toy Ficou todo fedido comigo É que eu gozei Boé com a cena do concerto Mas eu estava a curtir Legitimamente o concerto Mas fiz boé das stories A gozar com aquilo Fiz boé das stories Mano Houve uma história Que eu fiz Que era do género Metam esta dança No Fortnite Mano E estava bem engraçado Foi a cena da barriga Mano E a cena da barriga Mano O Toy O Toy É um meme O Toy É um meme É um personagem É um meme É um personagem E é muito engraçado É um entertainer Do cara Assim em cima do Pock E eu gosto do gajo Eu gosto muito do gajo Acho que o gajo é bacana Se mostrar o toco Exato Já meu Mas é por aí É por aí Não sei I don't know É complicado É complexo Mas à parte disso Oh pá Este ano não aconteceu porquê Também não te perguntei Ah não aconteceu porquê Porque eu não mexi Ah ok Porque o outro gajo Se me mexesse Tu me viste Daquele gajo Que cantou antes do Toy O gajo Sim 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 lembro Portanto Eu facilmente Consegui Cantar Se me mexesse Ok Mas este ano passado Eles facilitaram Porque disseram Ah não sei o que Vocês mandem mensagem E pronto Eu mandei a mensagem E fui Sim Este ano Eles não deixaram isso em aberto Mas pronto Eu podia ter mandado mensagem Para lá E provavelmente Iria resultar Mas para o olho não me escapa Mano Eu digo-te uma cena Man Para já estava lá Boé da gente Boé da gente Memo Aquilo para tipo Para o parque urbano De casal de câmera Aquilo era Boé da gente Aquilo estava mesmo cheio Estava mesmo cheio E tinha sido uma cena fixe E pá Eu digo-te uma cena O gajo que foi antes do Toy Man Vale a Nossa Senhora de Fátima Pois exato Man Eu fiquei a pensar Porque o que é isto O que é que se está a passar aqui E o Toy fez um grande trabalho O Toy não tinha Monitores para ele Não sei se tu percebeste Porque é que ele estava a cantar Lá paradinho no meio Ah ok Ele tinha duas colunas Uma à esquerda E outra à direita E ele estava a cantar Ali no meio Numa de Mandem o som para mim Que é para eu conseguir perceber O que eu estou a fazer E mesmo assim fez aquilo Portanto o gajo é muito bom mesmo Ele é mesmo Mesmo muito bom Pá sim Isso ninguém tem dúvida Eu gostava de saber A opinião do Duru Sobre qual a rádio Que ele acha que mais promove O movimento hip-hop português Ou será que neste momento A rádio nem tem uma grande influência No boom do som ou não O que é que tu achas Pá sinceramente Hip-hop Hip-hop rádio Hip-hop Sim Rádios hip-hop Que me tivessem promovido em mim Eu não consigo Não não Imagina Ele está a dizer Ele está a dizer Nem é a tia Tipo Ele está a dizer no geral No geral Rádios todas Rádios jovens Mega hits Cidades Por aí Estás a ver A mega hits Talvez E a cidade FM O resto Acho que passa um bocado Ao lado Da música em si Daquilo que Daquilo que o movimento hip-hop é Sim A mega hits E a cidade FM Fazem um esforço Para ser um bocadinho mais Sim E mesmo assim São seletivas Naquilo que Ah são Porque é tipo É a cena mais pop É normal É o que vende mais Porque essas rádios nacionais É difícil Eu também compreendo Mas pronto Eu acho que Mesmo assim Tem vindo um crescente Em relação a isso Tem vindo um crescente Outras maneiras de conseguir chegar lá Claro Com as redes sociais Estás a montes De maneiras De conseguir promover A tua música Eu sou um bocado Contra a promoção Paga Sim Promoção não orgânica Estás a ver Sim Sinto que A promoção não orgânica Não te vai trazer Não te vai trazer O que tu queres Ok Vai te trazer mais gente Mas não te vai trazer As pessoas que tu precisas Porque são pessoas Que estão desinteressadas Com sorte São pessoas que Vão pôr um dislike Em vez de um like Estou a perceber E eu prefiro Chegar a uma pessoa Diferente Com Chegar a pessoas diferentes Com Com A partilha De informação Com Com cantar Com ir a um sítio qualquer E mostrar mais pessoas Do que Do que Próximamente estás a pagar Para ir estás num sítio A pagar É Acho que resulta melhor Porque Não é Não é o momento Porque imagina Se calhar naquele momento Ia conseguir ter Um boost gigante E conseguir ter Mais 2 mil Ou 3 mil Sim é possível E depois chegava Ao próximo som E ia voltar a ter Outra vez O mesmo Efeito Ou seja As pessoas Viram mas não ficaram E as pessoas Que te ouvem Com promoção orgânica Ficam Ficam muito mais Sim pois ficam Eu também acho que sim Eu também acho que sim Mas é pá Isso também Lá está A promoção orgânica É muito mais difícil De ser feita Do que a promoção Não orgânica Tipo É aquela cena Podes ter sorte Como podes ter azar Isso é um bocado complicado Mas pá É estás nos sítios certos Às horas certas Mas sei lá Eu acho que essa cena Tipo pá Eu por exemplo Há cenas que E isto não é No fundo É um bocado Uma crítica Que é Por exemplo Rimas e batidas Eu vejo tipo Entrevistas que Rimas e batidas faz A malta Que eu acho que ainda Não está lá Acho que não está Num patamar Percebes E que se nota Que é tipo Cenas de amigos Pá Mano Para mim Nem sequer Me fazem sentido E depois Tipo É pá E depois Há malta Que já devia lá estar E que devia ter uma entrevista E que até era interessante Porque tem já fãs E que Pá E que podia dar uma cena fixa Não fazem mesmo Porque pronto Estão ocupados demais A fazer outras merdas Isto é uma crítica Que eu faço Pá É preciso ter Seus amigos Share Claro Mas isso é preciso Em todo lado Sim Pois é Mas já Aqui funciona assim Funciona muito assim Ou tem short Tipo Eu já não lembro Quem é que me disse Mas uma vez Seram assim Para arrebentares Tu tens três maneiras Tu Pagas Tipo Existe uma porta Sim E tu Podes pagar alguém Para passar a porta Podes partir a porta Podes partir a porta Ou podes usar o rabo Para passar a porta Dar o rabo Também no fundo É pagar para passar a porta Que é diferente Mas apesar de tudo É diferente Pagar diferente Sim Pois é Pois é Pois é Pois é Perdes a tua dignidade Nesse pagar Exato Nesse pagar Tu perdes a dignidade E aquilo que eu quero É tentar arrebentar a porta Para passar É isso Porque é aquela É a melhor maneira É a melhor maneira É a maneira Que dura mais tempo Sim No final Quem é que partiu a porta Neste momento Tens o Tai Tens o Julinho Agora Que a cena deu Tens o Juete Isto é tudo malta Que partiu a porta Do nada Estava bem baixo Tipo Slow Jay Slow Jay Tens bué da gás Tens bué da gás Que partiram a porta Bué da gás A malta que está lá em cima Foi a malta que partiu a porta Se bem que eu também Te digo uma cena Eu não sei se o Tei Eu não sei até que ponto É que o Tei Imagina Eu até já tinha uma cena De certeza pensada Com a Sony Antes Estás a ver Antes daquele som Que ele lançou Que gerou milhões Tipo Aquele não gerou milhões Do nada Estás a ver Aquilo teve que vir De algum lado E agora tens Mano Imagina Ele num mês Assinou com uma record label Estás a ver Mas isso é porque Ele tem mesmo Tudo o que tu precisas Para assinar com uma record label Pois sim Possivelmente Se fores a ver Ele tem uma imagem Invejável Para muitos artistas Sim Sim E isso faz com que ele Isso faz com que ele Facilmente seja assinado É muito mais fácil Era muito mais fácil Para ele ser assinado Do que Se calhar Pensando assim Tem nomes grandes Se calhar um slow Que tem uma imagem Uma imagem diferente E que demora mais tempo A chegar lá A imagem dele é outra Tem um conteúdo Mas a imagem é outra Sim E sabes que essas Essas editoras Elas precisam Que tu tenhas uma boa imagem Claro Claro Vendes Claro Pá o Murta Mas isso Mano Fernando Daniel e Murta Estão todos a falar de gajos Que participaram em programas De televisão E que tiveram sorte De ter exposição Nos programas de televisão Para poderem expor A cena deles Eu não acho que isso seja Partir a porta Não acho que seja Por muito que eu goste dos dois Eu gosto muito do Murta E do Fernando Daniel Mas acho que eles não partiram A porta Tipo Eles simplesmente Mano Eu nem sei o que é que lhe dei de chamar É ali um misto É um misto Dar o cu Para passar a porta E comprar a porta É um misto Apesar deles terem talento E essa cena é que chateia É inegável É pá É a cena É aquilo É aquilo Olha o player em 2012 Partiu a porta e caiu num abismo Pois Mas isso é o que Isso é culpa Isso é culpa É uma responsabilidade Isso é culpa É a culpa da pessoa É a partir daí É a partir daí Tu tens que manter É manter É fudido É fudido manter O prof partiu a porta O prof partiu a porta É pá Imagina O prof para mim também é um mix Porque a liga nocaut projetou esses gachos todos Percebes Todos 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 A liga nocaut projetou esses gachos todos Portanto eu não posso dizer que ele partiu a porta Claro que é um gajo que O prof quanto muito bateu à porta Estás a ver? Bateu à porta e alguém abriu Estás a ver? Foi assim Pronto meu Foi basicamente isto Para mim Estás a ver? É uma opinião pessoal Acho que sim Agora Se bateu bem na porta E a porta abriu bem Sim Acho que sim O prof de 2014 Era um prof fortíssimo E continua a ser Imagina Eu acho que o prof continua a ser um prof forte Só que tem ali uns shows que eu não consigo Mas pá Mas tem muitas coisas que são muito boas O prof é um gajo muito versátil Quem? O prof O prof é um gajo muito versátil Pois é Pois é Tanto ele diz Estava na ponta Mas agora estou no meio Ele fazia uma cena E agora Está num sítio em que faz Uma coisa E faz outra Sabes que essa dica Que ele manda e interprete Mais como tipo Ele estava na ponta Ou seja Ninguém o queria E depois de repente Passou a estar no meio Das merdas todas Foi isso que eu tipo pensei Estás a ver? Quando interpretei essa dica Essa dica Pelo menos aquilo Que eu ouvi Quando também o ouvi falar Sim Essa eu não ouvi Foi tipo Estava no meio E no género Agora estou no meio Estou num sítio Em que eu consigo perceber Porque ele próprio diz Não sei se tu ouviste o álbum Sim Ele tem momentos Em que ele diz Que criticava a malta Ele tem uma música Não lembro qual é que é Mas ele diz Eu criticava a malta Para fumar Mas eu fumava Com o dinheiro dos meus pais Ok E estás a ver Ou seja Ele estava na ponta Sim Passar do tempo Passou para o meio Porque consegue ver Que as coisas não são Nem pretas Nem brancas Estava ali Tipo um ninho Há vários cores Estou a perceber Nigo sei que foi Rebentar a porta Foi Mas imagina Foi um rebentar a porta Já com a porta aberta Estás a ver Ou seja Não foi rebentar a porta Foi rebentar a cena Foi rebentar tipo Já o game Percebes Nem foi rebentar Porque imagina Rebentar a porta E tu explodires no game É diferente Tipo Imagina É diferente É bem diferente Porque imagina Pois é isso Isso foi o Last Que disse Não sei se foi o Last Que escreveu Mas o Last Escreveu Mas a dica É dos dois Tipo a dica está no som Vocês não se podem esquecer disso Não sei A ideia está nos dois A ideia é dos dois O que é que eu ia dizer Ia dizer que Ah por exemplo Os primos Estavam isso lá nos primos Os primos para mim Já é uma coisa diferente Que é Os primos para mim Tiveram que partir duas portas Que é Os primos tiveram que abrir A primeira porta Através da cena da knockout E depois Boa anos mais tarde Porque já se tinha A malta já se tinha um bocado Esquecido da cena Não é deles Tipo Eles anos mais tarde Tiveram que partir a porta outra vez Para conseguir Tipo Mano e no fundo Foi como eu Foi igual a mim Eu tipo Meu Eu em 2011 Tinha partido a porta Completamente à maluca Estás a ver E depois tipo Desapareci Pá foi colado E o caralho E depois em 2017 Tive que partir outra vez A puta da porta Mano e eu vou-te dizer Eu porto as portas Que forem precisas As vezes que forem precisas Tipo A cena é Pá pronto Às vezes é um bocado Ter a sorte De partir a porta É difícil Eu acho que essa dica Vai ficar agora Partir a porta Vou mandar isso Num som qualquer Vou já anotar aqui Vou pôr aqui no bloco de notas E vou partir a porta Num som qualquer Já não lembro a igual Mas pronto Ele arrebentou a porta Na knockout Achas? Pá não acho Não concordo Acho que foi depois Até A nível de skill Acho que estão a falar Do prof Não tenho certeza Ah o prof O prof não arrebentou a porta A porta O prof arrebentou Quando lançou O xamã E o mortalhas E o que é que é A partir daí A partir daí É que ele começou a reventar Foi quando ele começou a brincar Com o autotune E a malta começou a ver Uma cena diferente Ali no prof Sim Pá e depois a partir daí Cabe Esta pergunta é um bocado ingrata O Zer está-te a perguntar STK ou Valet? Pois é ingrata Eu sinceramente Não sou uma pessoa boa Para te responder a isso Porque eu ouvi pouco os dois Ok Eu conheço o valor dos dois Sim Sem dúvida Sim O valor é Nem falo no valor deles Sim É incalculável Eu diria Valet Porque conheço mais músicas Ok E porque Tem uma escrita mesmo Sons Epá É brutal Eu curto muito Da escrita do Valet Curto muito mais Da sonoridade do STK Mas curto mais Da escrita do Valet É pá Para mim é STK Mas pronto Mas Epá Mas é porque Imagina Eu acho que o STK Tem uma escrita Pá Ao nível Eu não diria Tipo ao nível do Valet Mas tipo Muito perto E pá E depois tem um flop Para acompanhar Que é inacreditável A técnica dele Não dá Tipo para mim É É o STK Sem dúvida Pá Dillaz partiu a porta Não O Dillaz partiu sim O Dillaz foi um dos que partiu a porta Sem dúvida Completamente E eu lembro-me Que o Dillaz Penou muito antes de partir a porta Porque eu lembro-me Do Dillaz Na minha altura Lembro-me que o Dillaz Não tinha vios nenhum Mas eu lembro-me Do Dillaz Me comenta a sons A dizer que eu não falava Do que vivia Já vos disse isto Toda vez Portanto É pá O Dillaz Tipo Teve que Escascar-me da pedra Até chegar onde está É verdade Pá e pronto E depois foi o que foi Mas ele também tem talento para isso Hã? Da nova escola Fala quem é o melhor para vocês Ah pá Pronto Do que meu? O Hollywood partiu a porta O Hollywood já está no game É muito tempo E há ele no Hollywood também Sim mas agora nos últimos anos sim Também é um bocado E tipo Ele lançou aquele som Mas o Hollywood Depois daquela cena O Hollywood também já conheci as pessoas certas Claro Também já sabíamos ser Ele estava no meio Ele estava no meio Só não o vias Fiz um som E cresceu E arrepentou Por exemplo O NGA O NGA Foi tipo em 2011 2012 Tipo Mas isto também Mas o NGA também já apenava muito O NGA arrepentou a porta O NGA Força Suprema na altura arrepentou a porta Depois arrepentou completamente E pegou toda a gente Muito louco mesmo Uma malta na altura Passava-se mesmo Completamente Passava-se mesmo Lembro-me de um som do Monster Como é que ele se chama? Trafulha Com o bit do Um bit do edad conhecido Pá Aquilo que colou Toda a gente ouvia aquilo Pá não sei Esta malta também gosta Vocês gostam de Eu evito falar nisso Mas vocês gostam Tipo de me picar Para ver se eu tenho Man Para ver se eu digo alguma coisa Vocês gostam de ver Se eu digo qualquer coisa Vocês são fodidos Vocês são chatos São chatos O Chico da Tina O Chico da Tina é mais engraçado O gajo é um personagem Mas é muita foda Mas é engraçado Sabes que ele toca Piano É? Ele toca piano? Ele toca piano Mas a sério E que ele canta O Chico da Tina é uma personagem Claro Ele falou comigo O Chico da Tina Mandou mensagem no outro dia Já foi para aí há dois meses Ou assim Mas mandou mensagem No insta E eu já falei com ele O gajo é um puto fixe O gajo é um puto fixe Ah é isso O gajo é um craque Não me parece Parece que é só brincadeira Mas Já viste o Chico da Tina À porrada? Já Já vi Já vi É incrível É incrível O gajo é incrível O Extence e o Phoenix Man Isso é aquela frase Olha Sabes uma coisa O X chatei a se ver com essa merda Tipo Man Eu acho que o Extence Já não é underrated Meu Tipo O Extence O Extence já foi underrated Agora já não é O Extence agora Já está a ganhar o buzz todo Que merece Tipo Portanto Como é que podes chamar Uma pessoa que já tem um buzz do caralho Underrated Man Ele acabou de atuar no sudeste O que é que és que ele faça mais Em Portugal não há muito mais Que ele possa fazer Tipo Ele a partir de agora Vai crescer como o caralho Ele já tem milhões de views Tipo Como assim underrated É que isso vai ser E o Phoenix também não O Phoenix também já está na rival Está bué E também já foi atuar ao Se não me engano Ele também teve No sudeste Não sei Também teve no sudeste Isso não sei Mas o Phoenix é um gajo bacana É capaz de ter estado Ou o Sassique por exemplo É um gajo que eu acho que é underrated Sim O Sassique eu acho que sim O Sassique sim Mas agora tipo O Dial já teve a cena dele também Depois baixou um bocadinho O Tulhão é bom também O Tulhão tem uma cena muito fixe O Tulhão tem a cena muito agressiva Que eu gosto No rap Gosto do gajo Gosto do Tulhão Muito mesmo Não foi Vi num site O Ferri sim O Ferri concorda absolutamente O Ferri concorda Então O que é que foi essa cena Hã? Dru Hã? Não sei mano Fizestes para mim um suspiro Ah não De ler mensagens Estava a ler mensagens Ah ok ok Não vou Não vou Ah ok Tipo o Ferri Acho que sim meu O Ferri completamente O Ferri falei com ele também No outro dia Um gajo muito fixe Muito aporre Muito aporre mesmo O Ferri é um gajo fixe pão É É mesmo E é um gajo que escreve bem E escreve o que vive Sobretudo Portanto também A gente agora está só aqui A falar sobre artistas Basicamente Já nem estamos a falar sobre nada Mas qual é que é bem a tua ideia De soundcheck Mano a minha ideia de soundcheck É tipo trazer Eu contigo Tipo é mais complicado Porque a gente já falou Sobre isto E tipo E no Live Room 5 Também já falámos Tipo imagina Eu no soundcheck Quero trazer malta Nova Estás a ver Para falar sobre os projetos deles E estar a falar sobre a música E depois também partir um bocado Para outras merdas Tipo não precisa de ser só música Aliás lógico As cenas fugiram Para a cena da greve Dos Dos Comunistas Estás a ver Portanto Ah ok Tipo imagina A minha ideia com soundcheck É fazer tipo um talk show Ou um podcast Mas também para dar destaque ao artista Percebes Ou seja Trazer malta Que eu nunca tenha falado Ou nunca tenha conversado Sobre a música E trazê-los cá Meu Sei lá E depois como é que vais colocar isto Quando estiveres a fazer Como assim Como Como Vais tipo Pegar Vais fazer highlights Desta conversa Ou vais Só com a fala Vou pô-la toda Já a pus toda no No YouTube É de lógico Já lá está Teve pá aí 2 mil views Ou uma cena assim 2 mil e tal Por acaso acho que era fixe Tu conseguires Pá isso é algo que dá mais trabalho Também Fazer highlights Mas fazeres highlights Tipo cenas Momentos da conversa Tu tenhas postado Sim Acho que seria uma cena Tornava Mais fácil As pessoas Interagirem com o vídeo Porque acaba por ser um vídeo Mais pequeno E as pessoas acabam por Ter mais curiosidade em saber Sim Eu também acho que é verdade Eu também acho que é verdade Tipo imagina Concordo com o que estás a dizer Só que depois tenho um problema Que é Aquela malta que vai deixar De ir ver a live Porque vai ver os highlights Percebes? Tipo Sim exato Ou seja Já estão à espera que saia um vídeo Com os highlights Tipo a melhor parte da conversa Portanto depois pensam Ah não vale a pena ir ver a live Estás a ver? Pá E eu prefiro que a cena Esteja toda disponível na net Para depois a malta ir ver outra vez Tipo Ou ir ver se não viu Do que estar a disponibilizar Só highlights Está para não falar Que tipo Pá Mano Foda-se Eu prefiro É dar-me muito menos trabalho Disponibilizar a conversa Na íntegra E até prefiro Porque acho que a malta gosta Tipo de ver tudo Percebes? Eu percebo A parte da edição É complicado Obrigado Ah olha Vocês acham que o facto Do Logic lançar álbuns De seis em seis meses Pode estar a afetar a música De certa forma Ele tem vindo a descer Cada vez mais Não acho mano Por acaso gostei deste último álbum dele Eu acho que o Logic Pá Tem a falta de tema já Acho eu Tipo Eu acho é que ele precisa Mas isso é um problema De vida Ele deve estar a viver pouco E a escrever demais Pois também é verdade Sei lá Não sei É uma daquelas cenas Que acontece Bé Pá Não sei Tipo Podes fazer como É o que ele estava a dizer Podes fazer como A Unas E dividir E tipo Lançando Lançando isto aos poucos Ah sim Em partes É pá Mas depois Enche-me muito O canal Principal Porque imagina A cena do Unas É que ele tem um canal Só para aquilo Percebes? Eu não quero criar um canal Só para isto É chato E depois também Não quero andar a publicar Tipo 50 vídeos Por coisa E depois corta-me o conteúdo Que eu também tenho Para a cena Pois é mais um Para gerir É mais um Para gerir É uma grande confusão Eu ainda criei O canal de clipes E depois caguei Tipo imediatamente Naquilo Porque pensa Já não consigo Já são canais a mais São cenas a mais Eu sou estúpido Sou maluco Não vale a ver É só porco É isso Portanto mais vale estar quieto Para ti Quem é que achas Que será o próximo A partir a porta? Quem é que achas Que vai ser o próximo A partir a... Acho que é o Ivandro Já Pode ser Está muito próximo Próximo O Ivandro sim É uma das pessoas O Ivandro é uma das pessoas Estava a pensar Se eu me lembrar Mais alguém Estava a me lembrar Mais alguém Ah é isso Eu vou dizer Como é que o Ivandro Parta a porta Muito facilmente Não O Ivandro vai partir a porta Eu posso dizer Que o Ivandro vai partir a porta Man o Ivandro tem um som chamado porta Portanto isto é engraçado Isto ainda torna a coisa mais engraçada Mais engraçada Mas é o que eu estou a dizer O Ivandro basta lançar um som com o Bispo E aquilo Astroneir Estás a ver? E se eu te dissesse que... Que ele tem um som com o Bispo Ah ok Falou-se acabaste de dizer? Estive implicitamente acabaste de dizer puto Não mas ele deve ser Ele deve ser Estás a ver com o Bispo Eu nunca o vi Eu nunca o vi Ah ok Mas é pá A probabilidade de isso ter acontecido É gigante Pois claro que é meu Está a trabalhar com ele É isso É isso Portanto é o que eu te estou a dizer Basta o Ivandro Man o Ivandro também já no fundo Já entrou em cenas com o Jason Já teve essa cena E o Ivandro é um gajo Que tem uma voz do caralhão Agora é só preciso Pegar meu É só preciso pegar Pode ser qualquer merda É preciso qualquer coisa Pelo novo Modern Warfare Ah isto já é jogos Se estás ansioso pelo novo Modern Warfare puto Estás ansioso pelo novo Modern Warfare Sim Eu por acaso ainda não vi traduz Tens que ir ver Mas agora como tenho Playstation Se calhar até vou estar ansioso Para jogar no Modern Warfare Comprei-te Playstation Comprei 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 Tipo estas coisas Complei Estas coisas de começar a atrapalhar É giro Ah pois tens dinheiro Exato É aquela cena Pois Já tens dinheiro para ti Não é E o que é que arranja Se precisás eu empresto de cenas Porque eu tenho aqui jogos Que não me pego neles Queres jogar alguma coisa Queres jogar alguma coisa Eu agora tento a jogar ali Naro Comprei a Teologia toda Do Storm E estou a jogar os Storms todos Pá peraí que eu não sei onde é que os tenho Mas tenho aqui Sei que os tenho para aqui não Agora quando é que os arrumei Agora eu queria saber onde é que isso estava Portanto dizer alguns jogos que eu tenho Se tiver de jogar alguma coisa Tenho para aqui Já não sei onde é que eles estão Também está para aqui Mas eu depois digo Espera sai que estão aqui nesta área Mas pronto Mas tenho muitos Tenho aí muitos jogos de Playstation Para toda a coisa Pá tenho o Detroit Que não é meu Tenho emprestado Mas pronto Tenho o Last of Us Que também quer passar Isto é tudo em CD Apá olha Se quiseres empresto É a minha conta Tem pujado a gente Tem a minha conta Mais vale ficar com ela Não a sério Tipo eu tenho Man o Nuno Que é um amigo meu de faculdade Tem a minha conta A Denise que é prima da Sarah Tem a minha conta Mais vale tu tens a minha conta também Olha sacas o Red Dead Sabes que eu vou ter que comprar os jogos E vou Portanto mais vale Depois qualquer merda Os jogos que tu queiras comprar Compras na tua Tipo eu por exemplo O Call of Duty Eu não vou comprar Tipo na PS não vou comprar Vou comprar no PC Sim É melhor até por causa da streaming E é mais fácil de jogar E é Tá aí o Olha o Dru vai lançar outro som com o Evandro Eu vou lançar outro som com o Evandro É pá Não sei eu curtia O no meu canto era para ser feito com ele Mas depois acabou por não me dizer nada E eu acabei por Ativar o som Outro som que também era para ser feito com eles E não foi E foi comigo O Atentado O Atentado também E é O Atentado também era para ser feito com eles Estavam todos a fazer o som E aí estava toda a gente a fazer só o Atentado Tudo Toda a gente a fazer só o som E depois quem ficou Depois acabaram Poder não fazer nada Pó sei lá Mas É Sinceramente já nem estou muito preocupado com eles É só Fazer Mandar para fora Quando estiver mais ou menos feliz com o som E pronto Pois não sei pá Não sei O DruidG Já se falou aqui nisso Já se falou aqui nisso É uma parceria óbvia Honestamente Está aqui a dizer para eu falar do Chippy Mas pá Mas falar do Chippy como Eu gosto do Chippy pá Acho que é um gajo que tem jeito Aliás Já disse isso publicamente E já lhe disse a ele Acho que é um gajo que lhe dá fixe Tipo curto das cenas dele Tem capacidade lírica Tem tipo Tem um flow fixe E é um gajo que sabe tipo Lançar um som que bate Portanto tem tudo O Chippy tem tudo Na cena do Ego Trip Que é o que eu gosto O Chippy tem tudo Tchidru Pá não sei meu Agora tipo Tenho que eu agarrar Nalguma coisa Porque o Dru A última cena foi o Dru Que me mandou um som Para eu gravar Agora tenho que ser eu A ir buscar qualquer coisa Para dar ao Dru Pá E eu já sei como é que eu sou O que é tipo Eu de mil em mil anos Arranjo um som Mas sabes o que é que eu Puta eu vou gravar Qualquer coisa Mano Nas ondas De amor parcial E provavelmente Tu vais curtir Disso E tipo Isso cadar Até Eu vou curtir E vai sair imediat Até coisa Portanto Tem que ir buscar Tipo Uma cena parecida De um beat desses Do Black Black type beat Black type beat Vai funcionar Acho que Tem que ser uma cena dessas Não te deixou Desses 5.30 Nem por isso Sim diz Dura Diz O que ias dizer De outra vez É amor parcial Não foi amor parcial Foi o que me dera Foi o que me dera O que me dera É que era um black type beat E era grande a cena Foi o que me dera E foi fixe Eu escrevi aquilo que Meio dia Um dia e meio Mano foi o que me dera E gravaste logo Curtiste logo o que me dera Eu por acaso gosto Do que me dera Acho que é daqueles sons Que tipo A gente tem poucas vias Nesse som Mas eu acho que Eu curto esse som Eu acho que é um som Que eu tenho que Remixar Remixar Regravar É um daqueles que Já É pá Eu tenho Ah queres regravar o que me dera É Não sei Ah podemos fazer isso Ah pá Mas com calma Depois tem Peraí Mas não disseste Tinhas feito dois sons Tenho Tenho dois sons Já gravados E tudo Pá tenho um Olha tenho um Que é assim Se tu quiser Imagina Eu ainda não sei Porque a pessoa Que é para gravar Aquele refrão Não me está a dizer nada E pá E não sei O gajo não está Numa fase muito fixe Tenho de lhe perguntar O que é que ele quer fazer Daquilo Mas o outro O outro som já está feito Tipo o Dru já está a mixar Aliás Agora estamos naquela fase Que é apertar com o Dru Que é para ver se ele Se ele desbaixa aquela merda Que eu quero lançar aquilo O Dru já me está a dar Já está a dar aquela cena De esquisito dele Que é É pá mano Não estou a sentir a cena Não sei o que Tipo assim como está Pá Não sei o que Não sei o que E eu estou a pensar Foda-se caralho Eu quero lançar essa merda Porque aquilo tem dicas Para pessoas que daqui a bocado Passam de prazo Estás a ver? Eu estou a perceber Estás a perceber Eu percebo O que tu me estás a querer dizer Eu sei que tu és Ueda profissionista Naquelas merdas Portanto eu deixo-te Tipo eu já nem te digo nada Tipo mais vou deixar Deixa o Dru fazer aquilo Eu também sei que tu não tens tempo Para estar colado Às minhas cenas Como antes É normal A cena antes Era que eu perdia Muito mais tempo E acabava por perder Tipo Eu fazia o mesmo trabalho Mas se eu não tinha mais tempo A coisa saia mais rápida Então mas olha lá A cena que eu fiz Das vozes Tipo que fazer as vozes Assim facilitou-te a vida Ou está aí lá Muito Muito Porque Imagina quando tu mandas As vozes assim Eu não tiro flow Pois Percebes? Não tiro flow Eu encaixo A cena muito mais rápido Só para vocês perceberem Tipo O Dru No atentado Trocou-me Uma dica Tipo Tava uma parte Eu já nem me lembro É como é que aquilo estava Mas estava tipo Deixa-me lá ouvir Eu já não lembro Qual é que era a dica Tu trocaste-me uma cena Qualquer No atentado Ao contrário E eu até te disse Bro isso está ao contrário E foi exatamente Para eu ter mandado aquilo assim Espera lá Deixa lá ver qual é que foi Era aqui Era aqui Era aqui Era isto Trocaste a ordem Nestas duas Tinhas posto Se queres dar call Mostra a chip ao rei Dás para vivo Tipo na Chiontem Era assim que estava a cena E tipo E tu E tu trocaste E eu E depois Eu depois disse-lhe Olha puto Troca isso Que isso era ao contrário E ele trocou É engraçado É suckers É antigo Tu quando gravas É nesse micro Não é neste micro Eu gravo aqui Gravo nesta cena Neste AT2020 Não sei se não era para mim O que é A pergunta Já não sei Cunha É para mim Ou é para o Drogo Essa pergunta Entretanto Mostrei o meu micro Já é isso O teu é o que é este É igual a este É um AT2020 As a ver É igual Já é igual É igual É igual O teu também é É o XLDR Não é? É Sim Para teres a placa de som Tem que ser A minha placa Que se calhar é diferente Da tua Pois eu acho que a tua A tua placa é diferente Da minha A minha é uma Focusrite Pecadina Eu tenho uma A minha é uma Focusrite Carla É isso Pode ser para os dois Sim é com os mics que temos aqui É com este AT2020 A gente grava com isto É para a Zero Tem que ser um som diferente O som para a Sara Tem que ser uma cena diferente A gente já falou sobre isso Tem que ser uma cena Eu e a Sara já temos ideias E vamos ver A Sara já está a escrever uma cena dela E acho que vai gravar aquilo E vai Pronto Vai ser uma cena muito fixe Que eu já ouvi cantar E que ele está muito fixe Mas isso é uma cena Que tem que ser só dela É pá E a cena que eu quero fazer com ela Tem que ser com calma O Domi partiu a porta Yeah I guess Acho que sim Sim Acho que sim O Domi acho que partiu a porta Mas nunca mais ouvi nada dele Por acaso Tipo Não sei se ele tem metada No intervalo ou assim Mas pronto Também é preciso viver Também é preciso viver Também é preciso viver Sim sim Deixa o tar Já é isso Descansar uma beca também faz bem Bem O que é que eu te ia dizer Já são 11 Pá vamos fechar isto Foi giro puto É aquelas conversas tranquilas A gente dá a nossa opinião Sobre merdas E o pessoal gosta É sempre assim Portanto É sempre aquela cena Pronto puto E olha Gostei de cá Até como gosto sempre Já sabes meu E pronto E é isto E despacha-te a editar o meu som Vai ser rápido Vai ser rápido Man Foda-se Nem que Man Não 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 metas muita merda Tipo caga nisso Tipo caga nisso Não 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 Eu não vou pôr muito A ideia não é pôr muito A ideia é só puxar o som para cima Sim E então vais para cima E não estragar a voz no bico Porque eu até tipo Imagina Eu tenho ouvido aquilo em ró E estou a curtir Era aquilo que eu estava a dizer Eu estou a curtir a cena assim Só que Acho uma coisa Que é Aquele último refrão Não pode ser aquilo Tem que ser outra cena Que eu ainda estou para te mandar Que tenho aqui a voz no PC E ainda estou para te mandar Eu já te mostro agora Vou acabar a live E ainda fico aqui contigo no Discord Vou-te mostrar essa merda Muito rapidamente Então vá A gente já conversa Vá Malta Grande abraço Portem-se bem Tchau tchau Adeus Beijinhos Ai é grande amigas de trabalho agora Beijinho ainda Fica aqui o duro Fica aqui o duro Fica aqui o duro em silêncio Grande abraço Obrigado Malta Portem-se bem Beijinhos Adeus Tchau tchau Até não sei quando Até segunda Segunda Tchau malta Grande abraço Portem-se bem Adeus Tchau 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 Tchau